Deixa eu ver se eu ganhei aqui no flipper, ganhei no flipper também. Tá, eu preciso me ouvir na stream agora pra ver se o áudio tá bom. Olha que ideia de jirico. É que eu ouço você, não é melhor? Não, pode ser, pode ser, pode ser. Faz mais sentido. Porque senão vai ficar duplicada, vai ficar infernal. Tá, ok. Tem que ver se o áudio não está cagado. E aí tem que ver se o seu áudio tá bom também. Esse áudio do desktop tá bom. Eu meti um monte de filtro aqui, então teoricamente não é pra estar zoado. Mas, né, nunca se sabe dia de amanhã. Já entrou? Eu continuo falando. Esse mas é muito bom. Mas. Eu tô um pouco alto. Eu achei, eu achei pelo menos. Tá, eu vou baixar o desktop aqui também. E agora, como é que tá? Aqui, vou botar. Peste pós abaixada do desktop. Botei o menos 4.5. Tá bem bom, bem bom, bem bom. É, o meu áudio não ficou no banheiro que nem tava ontem, né? Não, tá muito bom. Ah, então pronto. Tá virtualmente a mesma coisa. Que no Discord. Tava bem... Loops poderosos. Tá. Então pronto. Eu vou pegar uma água, enquanto o bot do Telegram aqui decide avisar que tá ao vivo. Telegram bot fez Twitch? Não fiz Twitch. Tem que fazer um Twitch que começou. Você faz lá? Eu vou pegar água rapidinho. Eu não tenho lá. Ah, eu já faço então. Peraí, já volto. Pode ir lá, pode ir lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que o cara passou? Também acho que não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Esses dias eu vi John Blue reclamando 20 minutos que o jogo não deixava ele pular as introduções pra ele jogar logo. Os caras são muito... Os caras são muito sedentos, não tem como. Eu acho que é literalmente distúrbios. Run é shift, ele não vem com run padrão, tô triste. Se você apertar esse, dá pra botar. Ah, entendi. Aqui não tem metriples meme. Métrica meme. Olha só. Tá, é, sim, é isso. Eu tinha visto esses pedacinhos de... Na Wikipedia, tipo... Na Wikipedia? Não. No Steam. Diz que sim, ah, você salvou o mundo. Então, aconteceu um mundo salvo aí em algum momento. E aí eu tava muito cansadinha. E, ah, tem alguma coisa que aconteceu e eu não lembro, aparentemente. Mas eu vou é fazer casinha. Foda-se, foda-se. O que eu quero é construir coisa. Ó. Tem plank. Ai, não. Ó, isso é um problema. Tudo tem que dar nome. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim de dar nome pras coisas. Eu boto nome padrão em tudo, foda-se. Mas dá pra botar um nome. Dá um nome pra PX pra cidade. Nome pra cidade, fácil. Vai. Montes Claros. Vamos ver se cabe. Cabe, eu contei. É bem jogo de Switch essa porra. Tem que ficar... Cadê o T? Aqui. Cadê o C? Certo. Incrível. Caraca, bem certinho. Montes Carlos. Tá bom. Montes Carlos. Eu escrevi certo. Certo. Porque eu falei Montes Carlos e imediatamente li Montes Carlos. O que vai? Acontece. Fala o próximo jogo. My House. Tá bom. Como faz o jogo? Builder Mode. Isso. Objetos. My House. Ah! Muito interessante. E aí? Ah, você construiu todo lado da casa. Aí eu posso botar, tipo, aqui. Se é vizinha da minha vizinha aqui, colado na casa dela. Foda-se. Isso aí é um negócio de correio? Ah, essa aqui? Eu acho que é uma caixa de correio, aham. Da puta que pariu. Vai. Ah, nossa. Tem uma entradinha pra porta. É. Tem um esqueminha. Eu não vou construir agora, não. Vai que tem um lugar melhor pra construir. Isso aqui. Que porra é essa? Ah, tá bom. Meu Deus. A pessoa vai ficar sem casa? É a minha casa. Então, a pessoa é você. Olha, tem como dar o velho. Lá. 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 Dalton. Oi, Dalton. Tem um tweet muito engraçado. E aí, next other. Alex. Conteúdo de humor. O que que você tá dando risada sozinho? Dark wizard's magic wipe away your memory. Se fosse eu, eu... Tem que pôr a casa dele também. Nossa. Você já começa... Olha aquele pergaminho ali, vai no pergaminho. Aonde, velho? Direita, direita, direita. Embaixo do Dalton. Ah, embaixo do Dalton. Espera aí. Ah. Eu falei direita, você andou pra esquerda. Não sei. Ah, aqui, tá. Nossa, tem baú também. Ah, é tutorial, é um tutorial. Ah. Nossa, dá pra mover qualquer objeto? Aparentemente. Caralho, que jogo maluco. Ah, então se eu entrar em modo construção, tipo aqui. Ah. Ah. Nossa, dá pra mover qualquer objeto? Nature. Não, eu posso... Não. Flooring. Elevate move. Elevate. Ah. Ah, eu tô fazendo um caminhozinho. Olha. Ah, não é um caminho, é uma montanha. Nossa, que feio, não gostei. Grass Earth. Não, não. Ah, realmente, que legal. Tá. E é o Flooring... Ah, isso aqui é pra fazer chão? Ok. E o Nature. Tris. Trops. Flowers. Tá, mas eu não posso mudar o que já tá aqui, então. Pode, deve poder. No Elevate ali, deve ter, não. Ah, aqui. Consegui, consegui, consegui. Você bota o Elevate aqui. Olha. Muita responsabilidade, gente. Eu parei de jogar Animal Crossing por causa disso. Nossa, foi legal. Pô, tenta pegar o baú que tava ali em cima. O baú não... O baú que tá... Eu acho que aqui pra... Pra esquerda não é tão bom. Na esquerda não. Não, eu tenho que abrir e aí destruir, ó. Pode não. Foda. E se você levantar ele? Pra tirar ele daí? Não, ele muda o comando, ó. Ele quer destruir, tá vendo? Ele muda o ícone. É porque você tá selecionado o negócio de mover ou o negócio de destruir? O negócio de... Ah, tem razão. Falhei, falhei mais uma vez. Olha só. Deu certo. Incrível. Gamers em ação. Eles fazem o caminho da casa da Cruz e da sua. Não faço ideia. Destruir a casa da pessoa e botar ela pra morar com você. Eu não faço ideia do que que dá pra fazer nesse jogo. A minha casa, então, ela vai ser aqui nessa caixa de correio. Não sei se eu quero nessa caixa de correio, na verdade. Dá pra rotacionar a casa? Não. Pô, eu queria botar a minha casa aqui onde tá esse baú e agora... Tirar o baú. E se eu fizesse a minha casa aqui em cima dessa escada? Porque esse altarzinho é um poço. Eu acho que é um poço. Ali? É um poço, é um poço. Ah, pô, aqui é bonitinho. Vou fazer a minha casa aqui. Pronto. E aí a casa do Dalton pode ser aqui na vizinha. Pronto. Tudo bem. Incrível. Tá pronto isso? Que lindo! Esse jogo é... Esse jogo é velho ou é índio? É índio. É índio. Eu odeio correr no shift? Por que que fazem isso comigo? Ah, dá pra criar escada, ó. Deve ter opção. Eu podia não ter roubado então. Ter feito uma escada aqui ao invés de... Que ele chama narrativa emergente. É verdade. Acabei de ler um texto hoje sobre isso. Ah, aqui não pode passar. Tá bom, entendi. É isso, gente. É isso, gente. Esse é o jogo. Bem-vindo. Temos algum objetivo por enquanto? Não, né? Construir casa pra molecada. É. Tá. Ele disse pra eu visitar ele amanhã na casa dele. E tu... Olha... Dá pra casar? Eu acho sim. Porque tem um... Um complemento aqui. Eu posso... Terceiro elogio. Deixa eu compartilhar no... No Discord. Eu sou uma cavalo. Peraí. Pergunta pra ela se ela tem pedra no rim, Mariana. Que que foi? Deu. Pronto. Compartilhei no Discord. Pergunta pra ela se ela tem pedra no rim. Ela fala não. Você fala assim. Pô, algum defeito você tinha que ter. Você chama ela pra namorar depois. Funciona muito bem. Aham. Que isso? Ah, olha. Gostei. Que bonitinho como é escrito o negócio. Porque tu não vê. Tu fala, mas tu não... Não fala. A pessoa só reage. Achei simpático. Ah, entendi. Legal. É isso. Ok. Vários corações. Ah, esse é o tempo passando? Nossa, porra. Aqui em cima, né? Pois é, então. Mil anos pra essa porra desse tempo passar, então. Deve ter algum jeito de esquivar, né? Um S. Aqui a casa de alguém. Já conseguiu a casa do Dalton? Já. Ah, tem como parar os breguetes. aqui. E aqui. E aqui. Entendi. E aqui. Tá bom. E você é o cara que trabalha aí. Aqui deve ser o Ferreira. E aí? E aí? Então eu imagino que é tipo, tu tem um X de ações que tu pode fazer por dia? E aí? Eu suspeito? Ah, tem um baú lá atrás! É, porque passou, ganhou um quadradinho ali, né, então, ganhei terra, incrível. Nossa, você tem muita coisa fazendo lá. Pois é. Tá, acabou, não tem mais o que fazer, a gente pode... Eu posso... Será que eu consigo, tipo, entrar na minha casa e ir dormir, foda-se? Provável. Ele reconstruiu tudo que tinha para conseguir, tá, gente? Sim. O que é que tem no journal? Ah, ele tem uns eventos que nem o Coisa. Aham, legal. Que mexinho. Nossa, um visitante misterioso, entendeu? Nossa, uma praga de... Entendeu? Só tem coisa terrível acontecendo. Aqui, então tem o Dalton e a Willow. Ah, aqui é o meu level de habilidade. Aqui é nível de... Ah, special moments. Uh! Gifts. E stats. Entendi. Tá bom. E essa placa me diz o que... Ah, tá, é o que eu tinha lido agora aqui. Eu acho que eu vou para casa, ver se eu vou... Porque eu não tenho... Tipo, eu queria pescar, mas eu não tenho nada. Nossa, não tem nada dentro da minha casa. Que triste. Ah, mas você vai conseguir encher de coisa. Nossa, ela já entrou na sua casa. Ah, deve ser isso. Invasiva pra caralho. Tá. Builder mode. Furniture. Bed. É pequenininha. É. Nossa, eu ia aclamar e agora. Agora é só aproveitar. Agora eu posso ir dormir? Posso. Deixa ela pra cama e tal. Para! Menina, minha amiga, a gente nem se conhece direito. Pelo papo, vocês são durante os amigos. Caralho, eu pôo muito nível essa mulher. Lentilha. A lentilha tá comendo a caixa de papelão aqui. Essa praga na minha vida. Vai arruar teu osso feio ali, ó. Vai. Me incomoda. Olá. Lar Deniurson. Tá, então agora eu sei. Olha, tem uma coisa na minha caixa de correio. Pô, eu podia até pôr ser minha casa aqui mesmo, então, né? Caguei o negócio. Esse véio. Você joga jogo de terror, menina? Oi? Você joga jogo de terror? Eu gosto mais de assistir do que de jogar. Por quê? É, eu imaginei que fosse isso. Por quê? Porque você já falou que assiste muito. Tem uns jogos que eu não tenho muita paciência, na real. Não é nem pelo susto. É só porque eu não tenho saco mesmo. Entendi. Tem uma versãozinha. Tem uma versãozinha, não sei que o jogo seja muito legal. Mas saiu um sinistrão aí que parece legal. Qual? Bloodwash. Tem que jogar não. Eu vou, antes de continuar, eu vou mostrar a lentilha a pedido da população do Brasil. Porque ela vai ser expulsa do quarto, porque ela tá me mirando aqui. Ela tá me mirando. Me mirando. É. Para. Tá de roupa hoje. Fica quieta pra eu te mostrar. Tô louco. Ela tá me mirando uma bagunça aqui. Sai de cima. Olha aí. Tu apertou o botão. Fechou. Eu adimentei. Eu não sei. Deu? Chega? Vambora então. Porque senão eu tenho que jogar de pé. É uma vergonha. Ai, travou minha câmera também. Será que vai voltar? Ai. Tá, peraí. Preciso de um minuto. Daí fica aí com o Dudley. Só um pouquinho. Um minuto de espaço. Vou ler um negócio divertido aqui. O que você sente divertido pra ler? Ben Franklin. Texto. Gato. Pardo. Você já viu esse texto de Ben Franklin? Que ele fala que... Bom pegar mesmo a mulher velha? O que você acha? Voltei. Tem uma série absurda de frases incríveis. No final desse texto. Uma série absurda de frases incríveis. Frases. Ele fala... Ele solta, por exemplo... Que no escuro todo gato é pardos. Eles soltam que elas ficam muito agradecidas. Eles soltam que... A idade tempera... A rocha, blá, 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 blá. Essas coisas assim. Você tem várias dessas. O que você tá falando, doido? Ben Franklin. Eu tecidoi que ele fala que ele preferia pegar mulher velha. Entendi. Mas qual velha? Essa é a pergunta. Mais velha que ele. Mas ele tinha uns 30 na época, eu acho. Ele era bem mulherengo esse cara. Empinava a pipa, pegava a mulher. Ele era o... Cria-chave. De 1700. Empinava a pipa. Eu não expulsei o cachorro, né? Foi isso que aconteceu. E agora eu estou pagando pelos meus erros aqui. Link horroroso. Leia a notícia em vocês. Poder na presa, apostolista, de um ser roubo de 2000 durante sexo grupal em Varanã de Noronha. Como é que é? Espera aí. Eu vou mudar minha casa aqui. Tem vontade de fazer um sexo grupal em Varanã de Noronha. Entendi. Compreendo. Nada a perder no momento. Eu me diverti bastante fazer amigos. Não. E ganhando dinheiro. Eu vou ser pra ninguém me roubar. Tá. Ok. Entendi. Espera aí. Foda. Nunca faz stream quando faz é o cachorro possuindo o espírito dos ancestrais aqui. Ai, meu Deus. Prisão em flagrante aconteceu após um médico de São Paulo denunciar o caso ocorrido na madrugada de domingo 11, após audiência de custódia em Varanã. Será que os caras vão com a suruba arrumada? Ou se tem um arrumador de suruba lá em Varanã? Passei mal com essa montanha. Primeiro que eu pensei que hoje é bom no absurdo. O pedreiro foi preso em flagrante após um turista de São Paulo denunciar a polícia civil. Que teve dois mil roubados. Enquanto fazia sexo com ele e outros três trabalhadores da obra. Na madrugada de domingo 11. O acusado do crime foi levado para a delegacia da ilha. O cara, eu achava ela. Um pedreiro foi preso em flagrante após um turista de São Paulo denunciar a polícia civil de Fernando de Noronha que teve dois mil roubados enquanto fazia sexo com ele e outros três trabalhadores da obra. O cara viajou para Fernando de Noronha para dar para quatro caras. Numa obra. Ou então, o que é zoado é a parte da obra, né? Tanto lugar em Fernando de Noronha, um lugar tão lindo, o maluco vai para a obra, velho. A obra tem qualquer lugar. Precisava ir para o Fernando de Noronha para isso. Nas proximidades da BR-363, o turista se deparou com quatro homens e um dele questionou se o visitante teria interesse em sexo. O turista respondeu e indagou-se o ato para adolecer com os quatro trabalhadores e os homens aceitaram a proposta. Afirmou a comissária. Caralho. Trabalho aqui dentro de Noronha da São Loucura. Inigualável. Está todo mundo completamente descontrolado. Respondeu a minha pergunta. Eu achava que tinha sido combinado alguma coisa assim. Eu achava que tinha sido dentro de turistas que foram presos em Noronha. O cara estava em Fernando de Noronha e viu quatro caras. Esses aí. São esses quatro que eu quero. Vamos fuder? Vamos. E aí cinco pessoas. Claro, coisa absurda. Incrível. Agora, maldade do cara que ele ia roubar, né? Pois é, pô. Precisava fazer isso, não. Já tinha o rolê todo na mão ali. Só aproveitar e ir embora. No local ocorreram algumas intimidades. Confirmado o seu turista em depoimento. O visitante deixou a roupa e a pochete de lado. Porque ela está de pochete. Um dos homens pegou a pochete e saiu. No momento em que o turista estava com os outros três homens. Ele percebeu que a pochete não estava no local. Viu que um dos homens havia levado o objeto. O visitante saiu em perseguição e o acusado jogou a pochete fora. Os outros três trabalhadores ajudaram o turista a recolher os pertences. E ele percebeu que o dinheiro não estava na pochete. Eu achei que ia virar um super... Pato criminoso. O visitante fotografou o acusado. E a partir dessa imagem nós identificamos que se tratava de um pedreiro que trabalhava na obra de uma pousada. O acusado confirmou a denúncia de fundo. Devolveu mil reais e foi preso. Caralho, imagina. O cara já tinha tirado foto do maluco, né? Foi do lado de uma escolinha. Como assim do lado de uma... Doador de uma creche, três anos. Não acredito. Ah! Oh, meu Deus. Esse jogo é lindo, velho. Dá pra convidar as pessoas pra passear. Legal. Tô passeando com o meu amigo idoso agora. Tranks da manhã passando a beré. Cara, por favor. O que é isso? Imagina o estado de espírito do cara pra perguntar se os outros três podiam vir junto. Que loucura. Ninguém tem nada dentro de casa nesse jogo. O que é que tem em Fernando de Noronha que só acontece com frequência? Oh, meu Deus. Essa é a pergunta que não quer calar. Caramba, isso de chamar pra passear é top. Chamar pra passear, entendi. Falando do jogo, mas na lógica do comentário aqui, tá aumentado. Meu Deus, cara. Que loucura. Isso aí é um negócio que a pessoa tem que ser muito... Sem medo de morrer pra fazer essas coisas. Às vezes a pessoa tem certeza que ela é muito gostosa, sei lá. Mariana, gente gostosa também morre, tá bom? Não, ok, mas às vezes, tipo, pô... A gostosura será mais forte do que... Sabe? Não, mas pode fazer uma coisa e depois a outra, não tem problema. Entendi. Sei lá. No contexto da morte. Não acredito, talvez. Mudei de ideia, não quero mais ir pra Fernando de Noronha e fila suruba. É falso que a pessoa gostosa deu e morre. É verdade, é verdade. Deputado. Já vi várias. Mortas, várias pessoas mortas. Não consigo tirar essa flor daqui. Me surpreende muito esse... Porque a pessoa que faz isso, com certeza, já pensou antes, né? Chamar as pessoas na rua pra uma suruba? Talvez. É. A pessoa... A pessoa que... Explica pro médico o que aconteceu. Eu tava ouvindo. Eu tô lendo o artigo aqui. Ah, beleza. Porque a pessoa que faz isso, com certeza, já fez antes. Não, assim, é muito difícil se ter sido a primeira vez. Caralho, é muito grande. É muito desprendimento, assim, muito natural e muito corajoso, não entendi. É muita loucura. Não tô gostando do posicionamento das coisas nessa cidade. Esses dias eu tava pensando que com isso de pandemia, deve ter aumentado muito, 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 muito o mercado de prostituição também, né? Porque... Você diz pela falta de verba, no geral, da galera? Porque a galera não sai pra beber, essas coisas saem. Hum, hum, hum. Ah, e eu imagino que a galera tenha deslanchado totalmente nessa aí. É, mas eu não tô dizendo isso, né? Entendi. Pô, normal essa notícia. É, normal, normal. Achei normal? Achei normal. Acontece. Você leu tudo? Você leu tudo? Mas li. Li rápido, mas li. Ah, dá pra meter aqui, ó, isso aqui. Tá. É normal, não, é normal, não. Sabe o mais maluco dessa série inteira? Hum? Que ele fotografou o cara depois de ter construído essa porra toda. Não, então, eu acho que ele pode ter que fotografado no meio e ele mostrou a porra depois. Você, quem foi que te roubou? Ele mostra lá o cara fodendo ele. Esse aqui. É foda, é. Exatamente, exatamente. É foda. Esse aqui que é mais pintudo que os outros que você guarda, foi esse. Dá pra nivelar o chão, não sei se foi. Vai chegar lá, vai chegar lá. Tá tentando colocar o mercado, mas depois. Isso. É muito grande. O que que é esse joguinho? É um joguinho de construir cidade. Ah. Você, seu personagem derrotou o mago negro do mal. Não era isso que eu queria fazer. E aí, agora, você tem que reconstruir todas as cidades que o mago negro destruiu. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Não, então. Tá, então é lower. O mago matou também os desenvolvedores urbanistas, não sei o que, quando ele passou o rolo em todo mundo? Eu acho que não. Deu um porro aí. Tem uma galera, mas por algum motivo estão botando fé em mim, que sou só carregador de espada. É porque você é o herói, né? Faz sentido. Mas o herói é arquiteto agora, só porque é herói é. É, herói faz sentido, né? Eu acho o acúmulo de função. Você não tá perdendo nada pra fazer isso, você tá ganhando, na verdade, né? É, eu tô ganhando a cidade. Tá ganhando, tipo, terreno. Você tá pegando aí. Ah, sim, sim, sim. É bem bom. Objetos. Ó, pronto. Ah, jogo de... Construir coisinha. Jogo de coisinha. Não gostei. Não gostei da localização disso, mas tudo bem. Pô, ficou meio virado, né? Tipo, tem que abrir um caminho ali pra esquerda, pra... Pois é. Pra ter um fluxo de gente. É, Mariana. Deu mole. E aí, Lucas, como você está? Bem. Bom, com soninho. Que bom. Mercadinho e discoteca. Mercadinho e discoteca me lembra um negócio que eu... Quando eu fui em... Onde eu tava? Aonde que você foi? Onde você tava? Na Georgia, eu acho que eu tava na Georgia. Ah. Que tem justamente um negócio que conceita mercado de vegetais e produtos locais e discoteca. Compreendo. Pega um ar e vai queimar o chão. Um prédio semi-abandonado, assim, de tijolo. Perfeito. Guaranja. Caralho, velho. Vai pra balada e já faz a feira junto, tá? Bota o ferro. Você fica com fome, você come uma cenoura, pá. Uhum. Eu não estava em Fernando de Noronha. Mas, como eu disse, tem vontade de ir pra Fernando de Noronha. Gostaria de estar, né? Se eu não tivesse que pegar aviões assustadores. Pera, como assim? Que pior que os assustadores. Tem que ir de Teco-Teco pra Fernando de Noronha? É porque o avião de Fernando de Noronha... O avião que você vai ver em Fernando de Noronha é um aviãozinho. Lixo. Porque o aeroporto lá não... Ah, é? Não acabou de verdade. Mas não é o Teco-Teco. É um aviãozinho. Que que é um Teco-Teco? Aquele que tem o propulsor na frente, a pá na frente. Não, é um ATR, mas é tipo... Tipo aqueles aviãozinhos pequenininhos da Webjet, a falecida. Bom, mas até aí, antes os de hélice do que os de jato pequeno. Com certeza, com certeza. Esse ATR é o mais seguro do mundo. Só que ele é um, tipo, psicologicamente, compensa. Eu não tenho. Não compensa. Pra mim, não compensa sair em suruba se você tem que andar com o avião, que vai ficar te assustando. Te assustando. É muito bom esse conceito. Ah, é. Prefiro suruba na segurança do lar. Tem como botar cerquinha, Mariana, pelo caminho do canal? Tem, tem. Eu não sei se eu tenho madeira pra fazer cerquinha. Talvez não. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Tá desigual isso aqui. Quem é que fez essa porra? Suruba já é um negócio contra o pai, assim, teoricamente. Imagina você passar mal pra cima, suruba. Não vai, não. A pessoa tem que gostar muito. Oi? Tá muito investido na situação suruba. Não é, tem que gostar muito. Meu Deus, eu saí por um minuto. Não, pô. É da matéria da suruba. Você não viu? Não vi. Deixa eu ver aqui. Porra, eu tava esperando. Eu não sei se falarem da matéria da suruba. Veja agora a matéria da suruba. Vou assaltar o meu amigo aqui. Ah, muito obrigado. Eu tava comendo. Você ia pesquisar suruba no seu histórico, é isso? Suruba G1. Queria. Suruba G1. Tá, é só chegar na árvore? Como que faz? Ah, é só chegar na árvore. Já tem um aplicativo de encontrar suruba, já será? Suruba Más. Pô, cara. Deveria. Porque eu sei que no... Eu nunca usei Tinder, mas eu sei dos papos de Tinder. De que galera procura, né? No Tinder mesmo. Faz perfil de casal e fala isso aí. Sim, esses aí eu jaloprei muito. Já lopro. Mas eu falo um negócio específico, assim. Pra ser modalidade de esporte, entendeu? E aí você coloca lá com quantas pessoas, procurando o quê. Se o Tinder fosse esperto... Se você leva farofa, se você leva... Entendeu? Se o Tinder fosse esperto, ele metia isso como modalidade, né? E aí metia um negócio meio matchmaking, sabe? Ganha três créditos se você completar essa suruba aqui. Créditos de suruba. Caralho, a gamificação da suruba. É igual no Delta. Se você marca todas as rules, você ganha um negócio que você pode escolher a rules PC pra despeçar. Hum... Não creio. Que bacana. É, mas... É. The past suruba. Que cupid é melhor que Tinder? É, depende de onde você mora, isso tá falando. Mas eu lembro que Bodão... Usava esse negócio aí desde 2015. Grande Bodão. Bodão é muito monstro. O OkCupid, no caso? É. E a gente... Foi... Eu descobri essa porra porque a gente não vai descobrir um casal... Que era um americano... E uma brasileira... Que eles se conheceram pela internet no OkCupid... E eles casaram. Olha só, então funciona, né? Funciona. Agora tem um... O porém é o seguinte... Por que que eles estavam no Brasil e em Belo Horizonte? Por que? Sendo que ela era de São Paulo e ele de negócio. Porque eles estavam indo fazer suruba. Entendi. Que eles também marcaram pela OkCupid. Aí eu não sei. Não, OkCupid é mais de tipo... Encontro é o amor da sua vida. Eu me perdi totalmente nessa história aí. OkCupid não é aquele que você coloca seus gostos e demais... Ele busca de acordo com seus gostos e isso aqui. É não, mas o Tinder é assim também, né? O Tinder não faz isso também? Não. Não. Tem só o perfusinho lá. Aparece o povo e aí você... É, você se espalha. Tem os interesses... Tem os interesses gerais... Que devem afetar no... No matchmaking internos dos caras. É porque não tinha isso antes, né? É, então. Mas é recém. Não é tão... Tão... Tão velho isso aí. Caralho. Os caras não pensam em nada. É que eu acho que o propósito do Tinder é atirar pra todo lado mesmo. É, faz sentido. Faz sentido. É som e violência, Tinder. OkCupid parece ser uma coisa mais... Amor e paixão. Exatamente. Encontrar uma pessoa pra fazer surube com você. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Cinco surubeiros perto de você. Quem que compra isso aqui, será? Essa é a minha dúvida. Tem... Mas você... Botei umas coisas pra vender. Tem lista de clientes, assim? Ó, Allan Kardec conheceu a esposa no OKCOO. Ó, viu? Então funciona. Pronto. Confirmado. Confirmado. Boa. Eu conheci minha amiga de 10 anos já não, Magno. Que amiga? Ela tem 10 anos. Você conheceu ela 10 anos atrás? Eu acho que ele conheceu ela 10 anos. Marcel vinteando absolutamente. Não, porra. Eu não quis apontar. Porra, não. Essas são foda. Pelo amor de Deus, gente. É uma pergunta válida, porra. Não? Não é? Eu... Eu acho que não. Não é? Entendi. Não, tudo bem. Então eu tiro... Ou dizer que não. Mas sei lá. Eu tô coitada. Não vai ver se eu estranho aqui. Não sei. Tá, mas aqui quem falou. Olha, fez uma coisa. Ninguém falou nada aqui. Ah, eu fiz um crafting ali. Ai, que lindinho. Putz, mas é um fodeu. Se dou os negócios e não encheu até o máximo. Eu acho que ele demora de um dia para o outro. Essa aqui é a minha casa. Já nem sei. Ah, é. Nossa. Viu a menor cama do mundo. Nossa, o cara perdeu tudo. O dinheiro da pochete. Coitinho. Foda. Foda, né? Foda. E ainda jogaram a pochete fora. Ah, e eu acho uma falta de respeito. Pochete é cara. É, é foda. Fora que a gente devia ter todos os documentos e tudo mais. Sim, pochete. Isso era respeito. Olha só. Pô, essa parada de saída para notícias também é foda aqui no cara. É. Ah, tá. Ah, é um goblin que compra minhas coisas. Ó, que lindo. Ah, que bonitinho. Ele me deu uma plantação de cenoura. Obrigada, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Foi você. Muito obrigada. É um jogo maravilhoso. E aí, mano? É fofo o jogo. Porra. Tá me lembrando o Forager desse jogo. Olha só. Eita. Tô gostando dos barulhinhos dele. Muito bom. Ó, ó. Caraca, eu não sei pescar. Tô muito triste. Pô, o peixe mordeu isso. É porque eu demorei para levantar. É. Ó, deixa eu ver se foi aqui. Não, tem que... Ah, tem que doar outras coisas. Ah, é foda. E é uma coisa por dia. É que nem... Aí é foda. É que nem o Animal Crossing, que é infernal. Meter na faca. Ninguém falou de nada. Mariana, você tá jogando normalmente. É, não. É o jogo que tá me levando. Se tiver dicas e truques do... Arvorezinha. Eu já agradeço. Tudo. Que jogo me deu. Ah, não. Isso eu descobri. Que dá para levar os amigos para dar uma volta. Elogiar todo dia. Dicas para a vida real. Pronto. Fiz várias pedras. Com quem que eu vou sair? Eu vou sair com o Dalton. Agora que eu ouvi o nome da cidade. Calma, qual que é o nome da cidade? Montas Claras tudo junto. Lindo nome. Não cortaram o estampo da árvore. Porque elas crescem de volta. Ah, é foda. Bom, aí os caras não ensinam as coisas direito, né? Foda. Tá paquerando a Willow? Demais. Tá, vou... Saiu o pan das coisas, então, né? É isso, essa é a minha vida. Esse joguinho parece bem clique das leias, sabe? Parece um jogo que vai derreter sua cabeça. É o meu outro amigo aqui. Ah, e eu só posso elogiar um por dia. Aí é foda. Porra. Tem que escolher o outro aí, então. É, ó. Ai, muito papo deu, amigo. Já tá bom. Obrigada. Ah, mas só falar já gera coração. É, não. Mas não, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Ah. Ô, mas você veio com a pedida. Marina Senna. Dois pontos. Ok. Fiquei gata do dia pra noite. Beleza é questão de energia. Como é que é? Marina Senna. Fiquei gata do dia pra noite. É o Goku da beleza, né? Tipo. Alcançou o super sério disso. Beleza é questão de energia. A musulmineira da sensualidade pop e do refrão. Pô, essa mulher não é velha? Matheus falou que você vai pegar todo mundo menos o velho, mas sabe? Por que que eu não posso pegar o velho? O meu pai pelo é. Achei preconceito. Deve ser seu presente. Eu plantei uma cenoura e acabou. Não tem mais cenoura pra plantar, tá bom. Porra. Pera. Eu falo que a gente deu o blueprint, né? Qual que é a receita de semente de cenoura? Provavelmente cenoura. De repente, quando colher a cenoura, vai aparecer outra cenoura. Eu queria pescar esse peixe bem aqui, ó. Pô, cenoura por semente? Como que cenoura nasce? Tudo nasce por semente, eu acho. Pô, essa Marina Senna realmente ficou gata da noite pro dia. Quem é Marina Senna? Essa aí que ficou gata da noite pro dia. Manda... Obrigado. Manda print. Será que os caras não estão te... Cantora mineira. Cantora mineira. Pera aí. Cadê meu Firefox? Perguinho. Começou. Marcel, abre o browser pra ver as coisas. Muito bom. Marina Senna. Encapes louco. Cadê a... O Fique é Bonita da noite pro dia, a declaração? A gente não usa também. Quem é Marina Senna? A musa mineira da sensualidade pop e do refrão chiclete grudento. Eu não sei quem é essa pessoa, velho. Incrível. Aparentemente ela era da banda Rosa Neon. Velho, o mundo é muito bem, né? Eu faço a mínima ideia do que eu não sei falar. O mundo é muito grande. Eu não sei quem é essa pessoa. O mundo, de fato, é muito grande. Tudo a Rosa Neon aí, pra você ver antigamente. Mas ela é bonita mesmo. Aquelas... Sou bonita de forma alternativa. Rosa Neon. É. Banda. Ela é... Rosa Neon Banda. Vai, Vinosa, Marisa Monte, assim. Sim, sim. Fato. Não, mas tem umas fotos que eu tô bonita, ó. Mas deu, deu uma melhoradinha realmente, um pouquinho, assim. É. Deu uma melhoradinha. Essas fotos aí até agora tem questão de ângulo e produção, sei lá. É. Encontrou um cabelinho que combina mais com ela. Ah, invasão. Isso que é questão de energia, né? É, é o quê? Ah, então. É isso, energia. Energia, energia. É, viu? E a Carla Pérez, é verdade. A Carla Pérez subiu a verência sem oxigênio. Subiu a verência sem oxigênio. Facual. Facual. Inacreditável. Ué, eu não consigo. Esses dias eu vi um story do marido da Carla Pérez, o Xande. Uhum. E aí perguntaram assim, você faz muito sexo, Xande? E ele tá deitado na cama com ela de manhã, assim, eu acho, de tarde. Uhum. Ele fala assim, meu amigo, todo dia. Só domingo que não, porque domingo ela não vai. E aí ela grita, tipo, lá de longe, ela tá doida. Não gostei, cancela. É, nós vamos muito dos dois. Porque domingo é o dia do, do, de missa. Não pode. É, é, é da música. É da música. Alô, galera? Que música? Da, do, é o Tchan, doido. Do, é o Tchan. Que domingo ela não vai. Ah, eu não tenho o print pra isso. Faz quantos anos você fez essa música? Faz uns 30. Essa música é muito velha. Sim, pô. Exatamente. Eu dançava, eu criança dançava essa babaquice aí. Poco nas tortes, nunca assim direito. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Que isso? Domingo ela não vai. Vai, vai. Por que que ela não ia domingo, será? Eu não sei. Que missa faz? Deve ser. Vamos lá. O Hinks não tá hoje, né? Vamos fazer umas perguntas pro gato pra causar com o Hinks. Quer fazer? Vocês querem fazer uma sessão pergunta extraordinária? Dá pra fazer. A verdade é que essas letras de Beto Jamaica são tudo letra legal de cantar e só. Igual o negócio do Chaco. Chaco, eu tô em cima, eu tô embaixo. Eu não uso nada sentido nenhum. Sim, sim. Eu quero fazer isso. Caraca, eu desmaiei. Dá pra... Caralho. Será que você perde algo? Acho que não. Pô, aí bora desmaia todo dia. Eu durmo assim também. Vamos ver se não sofreu nenhuma penalidade. Ah, não. Eu já fico com o exercitado ali. Dá pra fazer uma pergunta, então. Aqui em cima, ó. Essa barra em cima é quantas ações eu posso fazer no dia. Ah, nossa. Tá tostado. Não tem quase nada de mim. Não quero wallpaper. Eu já tinha de dormir só. Night stand. Eu não tenho dinheiro pra comprar essas coisas. Tá muito careiro esse menino. Na moral, se eu desmaio... E acordo no meio da chuva... Eu acho que eu só vou pra casa e durmo o resto do dia inteiro. No momento é da graça a Deus. Precisa de uma chuva. Vou botar aqui. Começou a garoasso, ó. Tá levemente aceitável aqui agora. Umidade. Tá no inferno hoje. Vou chamar o Willow pra sair comigo. Insuportável. Não tem relógio. Não tem relógio, mas isso depende disso. Não entendi. Entendi. Não tem. Ah, o bicho picou ele. Coitado. Ah, né? Você vai fazer uma bug net. Exato. Olha, ganhei uma coisa caríssima. Caralho. Uma tábua roxa. Ó, deu muito dinheiro também. De Luca coin. Montes claros. Montes claros. Dá pra pegar esse... Ó, tá chovendo os peixes tão maluquinhos. Tem dois ali já. Vamos ver. Vai dar boa. Pera, abacaxi não se ar... Era slime, ele disse ali. Não, abacaxi nasce do abacaxi mesmo. Esse pato! Olha isso aqui! Que isso? Canaãe. Adorei. Bubsy. Eu não acredito que é Bubsy ainda. Olha essa sobrancelha. Inacreditável. Bubsy. Ele falou fashion. É fashion. Do que é... Uh... Pronto, vai morar aqui. Esse vai ser meu marido, gente. Eu já tô decidido. Falei primeiro. Boa. Amor, primeira vista, é bom. É, assim funciona. Tá. Eu consigo... Agora dá pra você comprar um negócio lá, não? Pior que eu não consigo elogiar ele. É foda. Tá bom, jovem! Ah, comprar um negócio. Ele falou... Ele trouxe a instrução de onde construir a casa dele. Foi isso mesmo? Uh... Não, é porque eu fiquei conversando ao invés de construir. Ah. Fico batendo o papo. A folha do abacaxi já espeta absurdamente, se você não tomar cuidado. A planta em si deve ser... Fica aqui em cima. Tenebrosa. Ah, nada. Você elogia ele depois da casa. Não, deve ser no mesmo dia. Tudo tem um... Um timenzinho. Vou botar ele no lugar mais bonito. Aqui é de fazer o quê? Ah, pedra. Aqui não tem pedra. Pedra. O esquema do abacaxi... É que ele demora mil anos pra nascer. E aí nasce um abacaxi. É muito triste. Ah. Não sei como é que galera faz produção de abacaxi em larga escala. Tipo, palmito também é uma coisa desgraçada, né? Eu acho que sim. Onde? Ah, aqui. Vou botar a casa do menino aqui. Matheus, você já aprendeu a reordenar os lugares. Como assim? Eu não entendi. A trocar as coisas de lugar? Não, eu sei que dá pra trocar. Pronto. Bubsy. Eu só tô sendo desorganizada mesmo. É só fazendo qualquer coisa. Ah, terraformar sim. Ah, já ia fazer assim. Mas já abriu uns vales aí pra... É, na tentativa e erro já foi. Ou achando que dá pra pegar a Fro. Foda. Aparentemente depois da mensagem de tô cansado. É só uma ação a mais e já capota. Feche. Vou puxar, hein, Marcelo? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Finalmente. E aí, botei uma coisa que eu não queria vender. Porque eu não sei o que isso faz. Ele pede... Qual a coisa? Tudo parece um grande mistério nesse jogo até agora. Não. Eu vou deixar só as gramas aí por enquanto que eu sei que os Goblins gostam de gramas. Gostaria pra não esquecer de café, professor. Dava pra deixar mais bonitinha a cidade? Dava. Mas eu... Eu sou uma grande admiradora da... Arquitetura... Ai, ai, ai. Quase foi. O fato de ser só uma ação é brutal, né? Poderia ter morrido ali. Tá, Willow. Dá licença. Dá licença. Foi dormir. Sai. Que isso? Foi junto. É o meu nome seguindo. Eu nunca vi disso. Marcel mercantilista. Nível 11. No mercado. Não cheguei longe nesse jogo. Mas eu vi que tem uns itens que você nunca deve vender. Porque são raros. É foda que ele não te diz, né? Ah, isso é... Não tem estrelinha. Conhecimento de wiki é total. É. Tá, coi. Tá funcionando vender os... As gramas só. Então, sei lá. Eita. Tá na hora do remédio da lentilha. Bloqueando aqui o quarto perfil de filosofia do Twitter. Do dia. Do dia. Por quê? Por que você tá bloqueando os caras, velho? Do dia. Bloqueado. Ah, não. Que bom. Pra não cair pra mim nunca mais. Pra não cair pra mim nunca mais. Os caras só querem distribuir o conhecimento. Só as hermenêuticas online. Pra não cair pra mim nunca mais. Nunca mais cair pra mim. É, maluco. O maluco te vendeu como fazer uma pilha de pedra. É, tu viu? Meu amigo. Foda. Dalton. Aí fixe de uma space canutel. Aí é foda, amigo. Ó, pronto. A baixa estima tá lá no alto, né? Baixa estima tá lá no alto. Não, eu ia repetir ao contrário. Não consegui. Eu falhei agora. A autoestima lá embaixo. A baixa estima lá no alto. A autoestima lá embaixo. Olha só. Agora sim. Tem a honra do 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 do? O quê? Não é o pato? É o pato. Tá vindo ali na esquerda. Esse aqui é. Nossa, eu vi ele. Achei que era uma árvore no meio do caminho. Achei estranho. Por que que ele não quer ser meu amigo? Ah, talvez agora ele queira. Cara, o cara reclama pra caralho. Não quero mais esse pato não, velho. De volta o tabuido. Champunha. Tá, pronto. Ah, aqui. Tem. Esse dia que tem entrado, né? Ah, é verdinho escorado ali. Agora vai, agora vai. Isso aqui é a grama nascendo? Deve ser. Olha a minha cenoura. Nasceu ali. Sub no céu. Fazer um caminho. Eita. Apareceu aqui. Apareceu agora aqui. É que não tá fazendo barulho por algum motivo. A gente tá com uma barra de áudio aparecendo? Tá. Quem que se inscreveu? Rafael Link. Aquele que salva o mundo. Bem-vindo. Bem-vindo não. É aqui a câmera. Obrigada pro sub. Todo sub, todo mês. Nove meses já. Esse babes. Nascendo. Nasceu. Nasceu finalmente. Pronto. Bem-vindo no mundo, Shabluelson. Shabluelson. Seu metrêleon... Cara. Não, não é esse. Capacidade melódica de Beto Jamaica inacreditável. Tô falando Beto Jamaica ainda, velho. Caramba. Ó. Não. Ó. Ó o... Ó a... Variação que o cara bota na música. Hum. Olha que absurdo. Tá. Agora... Agora eu preciso desse help. Como que constrói escada? Você bota o caminho na elevação. O caminho na elevação. É tipo Dirt Road. Esse é a help. Ah, nossa. O Pebbles é um tipo de caminho. Não. Não, não. Só porque você sabe que é a beiradinha? Não, ó. Tá funcionando. Tem que ser de baixo pra cima, então. Tenta de baixo pra cima. Não, ó. Tá indo, não. Não, mas eu falo de baixo pra cima, sim. Tenta naquele lá de baixo. Será que tá um degrau muito alto? Não, é pra tá. Parece que não, né? Não, esse aí é o primeiro degrau. Eu queria botar uma escada aqui. Tenta... Tenta... Aí. Você é do build mode, quando eu sair... Não, calma. Esse cara só funciona... Ah, aí é foda, né? É, do sul pro norte, basicamente. Aí achei muito péssimo. E se você coisar o... Quando você é do build mode, você aparece no seu cursor. Você teleportar pra cidade. Pô, mas então eu não consigo fazer um atalho pra cá, é isso? Eu posso... Eu posso derrubar isso aqui, de repente. Eu quero sair terraformando a cidade toda, foda-se. O Bubz tá lá, tomando o cafezinho dele. Só escuta as britadeiras destruindo metade do terreno. Tec, 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 tec... Ah, não. Eita, pô, Marcelo. Que curou demais. Calma, 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 calma. Deu. Tá dessa de certo. Mas é 100% os caras jogaram o Stardew Valley e Animal Crossing e fizeram o Mishmash dos dois, né? Muito bom. Ô, Marcelo, e se você juntar todas as árvores num lugar só pra você minerá-las mais rápido? Explodir todas as árvores. Explodir, né? Então, mas aí é o tipo de design utilitário que eu sou contra. Ah, sim. Entendo. Entendo e respeito. Eu gosto de passar trabalho. Por que que... Ah, por causa da árvore. Eu só quero conseguir chegar nas minhas cenouras mais fácil. Seria tão difícil assim de entender games. Tô cagando o negócio todinho. Agora vai. Aí. Calma, vou arrumar. Vai dar certo. Isso gasta alguma coisa? Não. Tem um recurso de terreno, mas ela tá pegando de volta. Todas as que ela escava alguma coisa, ela pega um, tá vendo? Ah, então. Tá bem tranquilo. Então dá pra fazer a festa. Destrua tudo. E aí eu vou poder pescar esse peixe safado aqui também. Fato. Finalmente. Ela vai fazer uma ponte até o peixe. Não, ali eu caguei já o negócio. É foda porque... É bem... Bem Animal Crossing. Já vai me dando uma ansiedade, assim. E eu já queria ter... É, eu vou ter que melhorar tudo, assim. Eu não consigo passar aqui, né? Desgraça. Tem que levar um pouquinho mais. Eu vou ter que... Ou então botar mais terra. Vamos fazer o seguinte, então. Os dois. Vamos botar essa casa pra cá. E aí a gente pega essa frô, bota pra cá. E eu vou terraformar essa porra toda. Foda. Malandro. Vai cortar a cidade no meio. Vai tirar uma espação ali. Não dá não. Vai fazer um campo de futebol pra criançada. É só um pedasquinho. Vai ficar feio. Mas vai dar certo. Aí dá pra fazer uma grande... Eu tô terraformando pra agricultura e pecuária, gente. O agro, ele pede. Vocês não sabem. Agora é pop. Por pop, entenda. Vai destruir tudo o que você ama um dia. Isso. Que que eu não consigo... Os buraquinhos. É aquela coisa, né? Os caras fizeram necessidade de um terreno de pântano, né? É, pô, então. Secava um pouquinho e já jorra água do chão. É. E aí eu vou... Termino isso aqui também, porque não precisa, né? Esse segundo andar aqui. Quem que pediu o segundo andar? As casas vai ter tudo o respirador pro gás do pântano explodir tudo um dia. Pronto. Quase ficou bom. Quase ficou bom. Pense assim. Pode ficar bom amanhã. E... Tá pausando. Agora chega na encenouro. Cú, cacete! Desculpa. Deu? Minha cenoura. Pronto. Tô feliz agora. Aí, eu consigo... Não. É... Olha, eu consigo botar a tua cenoura. E é... Olha, eu consigo botar essa árvore aqui também. Incrível. Eu queria... Era o solo de... É esse aqui? É. Ó! O solo batido. Tá? Agora sim. Pronto. Aí, eu vou baixar tudo aqui também. Vai ficar lindo. Destruir. Eliminar. Pronto. Os moradores que viam tudo grudado. O que importa é... E a hortinha. Exatamente. Nada, pô. Dá pra, de repente, trazer o mercado... Aquele feio pra cá. Vou trazer o mercado pra cá. Porque ele tá de costas aqui. Tá uma coisa muito horrorosa. Também que eu gosto do mercado aqui. Talvez o mercado pudesse ser, tipo, aqui, ó. É isso mesmo que eu vou fazer. Matos falou que você pode usar o botão de correr pra acelerar o cursor quando você quiser. Botão de correr pra acelerar o cursor? Então, mas aí é que tem que apertar muito o botão ao mesmo tempo. Eu não tenho essa habilidade. Ó, eu já tô cagando o negócio sem... Eu vou pegar esse mercado aqui. Eu vou botar aqui. Yes! Ficou horroroso. Isso mesmo. O que eu tava fazendo? Ah, a horta aí, no mundo do norte. Ah, isso. É, ficou ok. Aí eu posso pegar esse peixe. Finalmente. Deixe. Incrível. Tá. Tá pronto. Então, eu tô repensando. É, foda, né? Ele é meio mala, na real. Ele é meio, é. Ele é meio mala. Meio não, tipo, é o que ele é, basicamente. É, mas aí é a história da minha vida, assim. É foda. Pô, quem sabe, se você der sorte, vai ter outro furry aí, depois, no futuro, pra você mostrar. Só podemos torcer. Eu podia pagar uns negócios aqui, né? Pra expandir essa loja. Vocês lembram que a gente viu um vídeo daquele dianho? Que é o cara que fica pulando na lama? Aham. Apareceu uma thumbnail dele aqui pra mim. Eu fui usuário de crack por quase 18 anos. Ainda bem que superou. Cara, é difícil. É absurdo isso. O quê? Eu dei risada por conta da revelação, assim. Mas isso aí é absurdo, se for verdade. Descobre pra nós, Surya, né? Porra, o cara... Caraca, 18 anos de crack. Eu ia falar uma bobagem. Não é foda? Não, o que dizer falar? Nada, nada. É que é uma situação. Tá rinkzão ainda. Eu tô rinkzando absolutamente, mas tá foda. Tá foda. Já encarnou. É por isso que eu fico cruzando de abrir stream no desvulgo, porque o Streamlabs OBS começa a soltar uma radiação que se transforma no rinkz com você. Muito complicado isso aí. Perigoso. É tipo coisa fotocopiadora, sabe? Você pode pegar o início mais cedo. Sempre passei com alguém... Ah, é verdade. Você vai ganhando coisinha, né? Vou passear com o véio, então. Vem, véio. Vou passear com o véio, não vai cansar muito, não? Não, pelo contrário. A gente caminha devagarinho. O véio é fitness. Tá, o que eu queria comprar era isso aqui. Isso aqui. Vou comprar também. Pronto, acabou meu dinheiro. Tchau. 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 Você falou de design utilitário, me veio um flash na cabeça. O amigo do site, Tony X0, quando ele joga a Terraria, ele faz aquele esquema de casa em pilares, sabe? Um pilar pra cada pessoa. Não era processo. E é tenebroso. Um pilar pra cada pessoa? Eu não sei nem o que você tá falando. Você faz tipo... Dois ou três de largura, se não me engano. E aí você faz tipo um seis de altura. E aí você bota a mesma cadeira e uma tocha. E essa é a casa da pessoa. Ah, tá. Dos NPCs, você diz. Isso. Isso. É. Me falaram pra vocês, tá? Apareceu ali. Não, funciona, não funciona? Funciona, funciona. Os caras ficam feitos pra caralho. Mas isso aí é o exemplo mais brutal, assim, de design utilitário. É. Pô, velho, os caras só querem uma casinha iluminada e quentinha. Ah, foi só no Minecraft que eu prendi eles mesmos, né? Então tá bom, então. A Bneu é bombástica, né? Não tem jeito. E aí, Nova Polo? Qual é você? E aí? Nova Polo. Nova Polo. Nova Polo. O Cast tá em hiato, porque o Rhinx foi ferido mortalmente. Em combate. Sim, por umas férias. Vamos parar por três anos. Eu gosto da ideia de tipo... Foi ferido mortalmente, já parou por três anos, mas depois a gente volta. Agora ele se tornou um mortal. Esse que ferido mortalmente significa... O que foi só? Ai, caralho. É porque ele se tornou agora um mortal. Esse que ferido mortalmente significa... Exatamente. Fato. Concordo. Não, o Rhinx tá só de férias, mesmo. Fui viajar. Fui viajar. Fui, Bruno. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me enjoy. Olha, Thor. Tá vendo? Ele me deu um negocinho, cara. Ah, ah. Merito heróico. Você vai falar com ele se é pensar não. Esse lixo, esse boa noite. Mas ele recebe a carta já. Mas pode ficar calmo, que daqui a pouco ele vai falar com ele de novo e lembra que é uma desgraça. Ai, nossa, e aí? Putz, aí fodeu, hein? Título, título? Aí fodeu. Não, porque... Qual que é o nome que você tá... Hã? Seu nome é Rinoide, não é? Rinoide, é. Seu tipo podia ser produto, sei lá. Hidratante. Eu nem sei o que Rinoide vende. É produto de beleza ou é de comer? Acho que é produto de beleza. Consultora, sim, consultora. O consultor é poderoso. Vamos ver se cabe, né? Revenidora. Não, 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 então. É que galera, não é tipo eu vendo Rinoide, não. Eu sou uma consultora. Ah, sim, não é exatamente. Não tinha feito essa conexão, não. Muito boa. Consultora. Você não é um empregado, você é um associado da empresa. Rinoide, consultora com muitos claros, incrível. Não tem isso aqui, sabia? Rinoide? Rinoide? É. Acho que Rinoide é mais antigo, né? Cara, tem sim, foda-se. Claro que tem, velho. Tem quatro aqui. É, tem vários tipos diferentes também. Não é só Rinoide. Rinoide. Quais são os outros? Herbalife. Ah, mas não é do mesmo dono, não é? Acho que não, acho que não. Ah, tá. Mas talvez você saiba, porque eu não faço ideia. Ah, o carro rosa é desse negócio? Não, o carro rosa é do Mary Kay. Ah, tá, porque eu vejo um carro rosa aqui rodando o Montesquais há muito tempo. E me falaram que era de uma empresa. É, não, é consultora da Mary Kay que ganhou o carro rosa. Ô, velho, eu vou ter que parar e redesenhar toda essa cidade, porque tá uma zona. Olha o meu escritório aqui. Não tem sistema de horas nesse jogo? Eu acho que não. Acho que é por quantidade de coisa que você faz. É, a barra de stamina é as horas, basicamente, ali em cima, tá vendo? Isso. Tá, eu preciso dar remédio pro cachorro. Segundo. Já volto. Dê remédio. Conversa aí entre si, não tem Wi-Fi. Ai, meu Deus. Agora você pode comprar upgrades. Traz um de cabelo com queijo pra mim. Bernardo, não tem nos esquece de hoje. It's fine. Bernardo, você tá nesse momento aproveitando muito. Exatamente. Mas isso aí, tipo, de marketing multinível é muito antigo, sabe? Sim. Não tem o tempo. Quer dizer, porque não era marketing multinível antes, né? Não, não. O mal existia, a gente só não tinha nome pra ele, basicamente. Agora o negócio é... Agora o negócio é coisa, é... Jogos de Bitcoin e NFT. Isso de NFT? Um cara tava fazendo NFT de clipe de Twitch? Você viu isso? Alguém viu isso? Nossa. Não. Eu tava fazendo NFT de clipe de Twitch e botava no site dele. E aí ele fez um sistema que era assim. Ele fazia o NFT, foda-se. Beleza? Tá. Botava no site dele. E aí você, se era dono do canal Clipado, você podia entrar... E pegar... Um dinheiro. Esse dinheiro via de onde? As pessoas iam lá... E pagavam pra ter o NFT do clipe do negócio. E aí o dinheiro ia... Acho que foi 85% pra você... E 15% pro cara. Ah. E aí a galera endoidou. Endoidou, endoidou, endoidou. Porque era direito... Direito de imagem, de não sei o que... E blá 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 blá, e ppp, e muitas coisas. E aí a galera tava falando assim. Não. É um NFT só. E aí tipo... Criou-se uma briga... Completamente insana. Porque o bagulho do NFT é só um hash, não é? Cadê os nerds aí? E aí eu creio que sim. Tem um negócio escrito assim. Que tipo... Esse aqui em específico... Não tem nenhum. Só tem esse aqui. Que que é? Só que você não tá... Usando nada ainda, né? Tipo, você não tá comercializando a coisa. Você tá comercializando o hash. Ah, vocês estão falando da NFT? Aham. Principalmente. Ah, Black Pared. Ah, tu viu a minha... Tu leceria? Sim. Eu comprei o pôster do... Do Three Shears. O... Ah, pô. Eu tenho quase nada de dinheiro. Comprar o de... Comida. Eu comprei o shortinho com a cara do Tulesse, mas não chegou aí, né? O shortinho da casa do Tulesse. É, comprei um pra mim e comprei um pro Felipe. Ai, meu Deus. Vai ter que usar. Eu tenho um shortinho com a cara do Tulesse, seria da Abidas. Ah, da Abidas, depois eu também. Abescedidas. Abescedidas. Se eu soubesse... Depois eu soube que tinha como botar a estampa dos dois lados, aí eu teria posto o Luigi na outra pena. Hum. Mas... Por quê? É porque, tipo, os clipes, eles já são públicos. Entre aspas. O clipe é do Twitch, né? Tipo, você entra lá no site e... E negócio. E aí ele, de fato, tá vendendo só assinatura. E era um negócio que a pessoa literalmente não tinha... Não recebia nada. Zero. Nada. Era só que, tipo, ah, meu. Tem um NFT do clipe e tal. E é um negócio... Isso é, tipo, um negócio tão surreal, inacreditável. Cara, é... De, assim... Da pessoa pensar em fazer isso. E de passar por um... Sabe? Velho, eu sinceramente, eu... É foda. Porque é aquele negócio que queima um pouco sua fé em pessoas e... E sociedade como um todo, sabe? Não, não. Os caras simplesmente, ei... Eu vou gastar um dinheiro nisso aqui e vou fazer com que... Seja uma coisa que pessoas... Comecem a se esforçar para fazer parte de. E eu fico completamente meio tonto, assim, com esse tipo de coisa. Isso aí tá enganando o trouxa, na verdade. A única coisa que eu vou sentir é isso. Eu não acredito, velho. E o cara, tipo... E os preços estavam, tipo... Mil e trezentos dólares. Porque era leilão, o barbuninho. Fazendo NFT do clipe lá, do que a árvore quase cai no rinx. Esse ia render. Comprava esse aí, dois dólares. Pô, podia reviver esse clipe, hein? Esse clipe é bom mesmo. Esse clipe é um grande clássico mesmo. Soltar no Twitter aí de novo para o povo da RT. Botar o Paus para falar alguma coisa. Tudo que o Paus tá fazendo tá hitando. Então, é que o Paus é o maior social media... O maior social media que já existiu, né? É muito hitter. Caralho, chama o maluco de Hitler de graça. Não, Hitler. Que isso? Tu viu? Ele é um cozinheiro. A gente vai se dar bem. Eu vou elogiar ele. Ele é um patinho. Por que que... Gente, é difícil. Dá pra ouvir a lentilha roendo uma coisa aqui no fundo? Não. Não, então. Ah, tem que pôr os ingredientes. Eu tava precisando de não sair nada do que ele tava falando, sabe? Cara, Marcel meteu completamente... Ai, que patinho lindo. Enquanto o Pato fica falando quinta as coisas, ela nem cresce em som assim mesmo. Musiquinha tocando. Ah, ok. Tá, não tem. Dá pra fazer nada com esses ingredientes. Entendi, ok. Entendi, tudo bem. Esses são dois da Xabaqui, não são, não? Que? Essa é a Hint. São dois da Xabaqui. São dois da Xabaqui, sim. Deixa eu ver se cresceu algum aqui. Não. Eu vendi os meus, né? Porque eu sou um idiota completo. Porra. É tipo o estádio Valley? Não exatamente. É um pouco. É um pouco, né? Um pouquinho. Mas eu acho que o negócio, como é que se fala? É mais farm absurdamente e ganho 500 mil recursos e gasto 500 mil recursos pra abrir. Ou ganho de 100 mil recursos, sabe? Que coisa. É falo que eu esqueço onde os meus amigos moram. Ok. The desk. Entendi. Acho que agora eu falei com todo mundo. O gráfico quadradinho pequeno da dor de cabeça. É um pouquinho. Sim. É coisa meio... Muito pequenininha. Eu recomendei gunpoint pro Saga. Ah. E aí ele foi jogar. E quase morreu. E eu nem lembrava que os gráficos eram mínimos assim de pequenininho, sabe? Uhum. Tô todo mundo meio... Uma estampazinha assim na tela. Nossa. Força, Lucas. Turcares. Bom, então é isso. Eu acabei com todos os... Ah, não. Aqui tem umas árvores ainda. Se você sair da cidade, o que tem pra você fazer? Não tem como sair. Não tem como sair. Não. É igual aquele... Aquela série. Do Domo? Lost. Isso. Caralho. Tava pensando em WandaVision, mas pode ser também. WandaVision. WandaVilder. Tá, é isso. Vou até rapar nessa porra dessa cidade. Vai virar um campo azul só. Então, pô, é porque tá feio pra caralho. Porque eu só saí botando as coisas. Eu queria ter várias árvores e não ter que cortar as árvores. Quando que isso vai acontecer? A pedra. Vou botar pedra aqui. Cadê? Tem mais árvores. Aqui, a Slimeerinos. 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 Vou botar aqui junto com as outras. Ih, Marcel se entregou pro design. Não, pô, é porque... Pior que essa aqui, que não dá pra cortar. Eu podia usar ela de forma decorativa, né? Ia ficar simpático. Parece que é uma lanterna de universidade, sei lá. Lanterna de universidade. Tem uns negócios muito feio. E aí eu saí só fazendo buraco e tá horroroso. Tipo, essa flor aqui. Por que que essa flor tá aqui sozinha? O foda é que, tipo, montanha é bonita, mas você dá pra fazer escada por baixo. Sim. E aí, fodeu. E aí você tem que fazer as montanhas só no norte da cidade ou então num canto assim só. Eu queria dar um zoom out agora. Não dar zoom out está me fudendo. Deixar o feedback do cara. Bota um zoom out aí, meu amigo. Tem que ter aquele botãozinho que você vai mais rápido também, né? Então, é o tal do shift, né? Só que é ruim de... Eu não tenho dedo suficiente pra apertar shift e o as ao mesmo tempo. Isso aí tá parecendo um jogo de controle. É, eu sabia que ele tinha saído pro switch, sabe? Eu acho que é isso. Famoso jogo de controle. Todos os piores jogos são jogos de controle, né? Se fosse no mouse, ia voava. Terra Grã-muda. Tem que apertar muito o botão ao mesmo tempo e eu fico meio que a penga das ideias mesmo. Toda vez que eu vejo qualquer negócio assim, tipo, você pode... Caralho, caguei ali. Você pode colecionar terreno. Me lembra de Titanfall. Tem a partezinha que eles estão fazendo o Apex lá. Ah, essa fase é boa. Você pode colecionar terreno ou não? Não, mas os caras estão montando o terreno do Apex Legends. E você tá pulando entre as máquinas e eles estão, tipo, aplicando terra. Aí eles aplicam a grama. Entendi. Eles estão literalmente fazendo, assim, os tiles do Apex. Você tem, tipo, uma fase de tira insana enquanto os caras constroem o negócio. Dá pra você pular no meio das plataformas deles chegando. É bom demais. Acho que é uma das mais memoráveis, assim, do jogo inteiro. Ah, tem como visitar outros lugares em breve. Ok. Só depois. Nossa, quais lugares, será que? Ele parece um jogo 100% muito mais gostoso no contro... Ô, bucita. Eu gosto de fazer barulhinho, tipo, que claramente deu merda. A schlepe? Se eu tivesse com paciência, eu botava o controle aqui, mesmo preguiça. Tá. Ok. Agora... Vai acontecer o seguinte. Aqui é a entrada principal da cidade, né? Uhum. Aqui, ó. Entrou aqui, pá. Pô, essa... É, então. Isso. Aí... Eu quero que tenha alguma coisa legal aqui pra esse lado. O que que começa... Geralmente tem na entrada da cidade? O bar. Vou botar um bar aqui. Vou botar o bar aqui na entrada da cidade. Eu consigo de entrar na cidade muito louco, né? Porque não... Na verdade, não existe isso. Como assim? Entrada da cidade. Ah, pô, tem. Tem até plaquinha. Você chegou na cidade tão... Bem-vindos a Caprivari. Não tem? Vocês não têm isso aí? Sorocaba tem. Tem a Coruja e Sorocaba lá. É, realmente. Tem, tem mesmo. É que tem um negocinho também. O Cocôzão. Não, não é louco. Porra. Cara... O Cocôzão queimou. Pô, é verdade, né? Fotos, cara. Lucas, hoje... Eu tava jogando em Outer Waters. E aí, num dos últimos vlogs do jogo, o personagem principal começa a falar sobre a vida dele. E ele fala que ele vive numa cidade chamada Ponta Delgada. Meu Deus. Eu pensei, meu Deus, é o Nemesis do Lucas Q. Meu maior inimigo. Não, não é isso que eu quero, amigo. Como que eu tiro o terreno? Eu não quero esse Dirty Road. Tem como? A gente tá tentando dar backseat, né? Tá vendo? Tá vendo a opinião. Se você sabe ficar grama aí. Então, mas é que eu não achei o... Ah, de repente tá em Nature. Slime Tree. Talvez eu não tenha o... Uso o Lower pra tirar a seca. Ah, boa! Caralho, virou madeira. Não é nem cerca. Pô, aí sim, hein? Falando que usa a seca. A seca é coisa de burguês. Vamos fazer um design aberto. Aqui é portões abertos. Ela tá brincando. Eu não posso falar o nome porque ela vai prestar atenção em mim. Mas ela tá... Destruindo uma caixa de papelão aqui. Simplesmente... Demolindo uma caixa de papelão. Cadê o bar? Aqui o bar. Ela tá uma fase de mordetudo, né? Eternamente, eu acho. Nunca saí nessa fase. Ó, tá conversando. Vou botar aqui o bar bem na entrada da cidade. E aí eu vou dar ali um Dirty Road na frente do bar aqui. Isso que eu fiz aqui ficou muito feio. Eu vou fazer assim de novo. Pronto! Acabou a decoração. É só isso. Mentira. Acabou a decoração. Arrancou a maior parte, sim, da grama da entrada. Então tá feita. Eu posso mover essa abelha daqui? Ah, posso. Tá. Eu queria plantar graminha, árvore. Eu imagino que eu vá eventualmente ganhando esses blueprints, sabe? Mas é que eu queria agora. Eu queria agora. A pinha. Será que não serve pra... Pra plantar, né? Eu acho que sim. Aí aqui, eu vou fazer um lagão. Porque eu tô pegando esse item que é grama, tá vendo? Mas eu não tenho como aplicar ele direto no chão, eu acho. Ah, mas deve ser quando você levanta o chão, né? Sim. Que ele é gasto. É, ó. Ganha blueprint. Eu imaginei que isso fosse... É porque ela quer roer um lado que tá na parede. Aí ela tá muito indignada. Aí, esse lago aqui, deve dar pra fazer ponte eventualmente também, então, né? Uhum. Chilia, cala sua boca. Vamos comportar. É, ó. Porque eu uso a grama fazendo terreno. Esse é tipo Animal Crossing, estilo... Como é que é? Tipo Animal Crossing, estilo Sin City. Não. Tipo Stardew Valley, estilo Sin City. Como assim, estilo Sin City? Porra, é que tu falou Sin City, eu pensei no Sin City e o HQ, e não... Eu tô alterada as ideias. Nossa. Nossa. Não é simulador. Já tá pegando PQHQ, caralho. Estamos velhos magnéticos. Porra, fiquei aqui Sin City, velho. O que que tem a ver o Sin City? É, eu acho que... Eu acho que lembra um pouco, sim. É muito mais casinhas legais do que esses caras disso, não é? Ahn. Vamos ver esses joguinhos aí. É, tipo, eu só consigo pensar em Forager como exemplo mesmo. Que era um jogo bem assim... Acumule coisas e ganhe recursos absurdos, sabe? Uhum. Esse item aí é o chão. Pra desgraçada. Tá. Aí, eu vou ver se eu boto as outras casas aqui perto também. Cadê as outras casas? O calendário de eu ficar no centro da cidade, Marina, pra todas as pessoas saberem que dia é hoje. Não. Só eu vou saber. Bom, mas aí as pessoas põem um calendário em casa também, né? O que que custaram? A história do Big Bang, né? Se você não tem, se você não tem, o que as pessoas iam ter? Você tem que lembrar que você é o herói, Mads. Porra. É foda. Sei que manda em tudo. E se eu botar as casinhas aqui atrás, assim? Mas você falou isso de ter um calendário pra todo mundo. E eu lembrei aquele corre-pasta muito bom de que é o Big Bang. E que quando começa a tocar o Big Bang, todo mundo para pra contar quantos bongs faz pra saber que horas são. E aí começa a acontecer caos, assim, na cidade. Carro bater, o cara é quatro. Ai, 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 ai. Nunca vi esse copy-pasta, mas gostaria de ver. Deixa eu procurar aqui. Copy-pasta do Big Bang. E aí, eu vou trazer aqueles outros coisas aqui. Cacete, que demorado. Pra cá também. Vou ver que no SimCity você não faz caso no SimCity, né? Você faz os negócios lá de zoneamento e... Infraestrutura, aí o seu prédio e tal, não sei o que. Acho que você define, tipo, ah, onde vai ficar a usina nuclear, assim? Metrô, linha de energia, essas coisas assim. Você é, é básico, você é o prefeito, né? É isso. É quem mete essas coisas. É tipo, o resumo mais novo é o Cities Skyline lá. Oh, bom demais. Não gosto de jogar assim? Sou exímia, city skyline... Escarlareleira. Exímia não, né? Mentira, mas... É legal. É isso. Gente do céu, ó. Hum. Quais cachorros aqui tão... Gostando muito de mim, tô achando esquisito. Tadinho. Tadinho. Interesseiro. Caraca, acabou minha terra, porra. Então, aí que quebra minhas pernas, tá vendo? Porque eu quero... Aqui, eu não quero mais que seja... Coisa, eu quero que seja grama. E aí tem que fazer elevação, ó. É uma merda. E se você soca pra baixo, ele volta essa coisa? Deixa eu testar. Talvez volte. Porque você ganha o dirt ali. É, então, é isso que eu quero. Olha lá. Ah, que legal. Deletou o dirt por baixo quando fez a elevação. Tá. Primeiro, isso aqui não pode ficar aqui. Ficou ruim. Não gostei. Vou botar aqui um do lado do outro. E aí, isso aqui... Tem que vir aqui pra esse lado. Porque tá no lugar errado também. Vou botar, tipo, aqui assim. Na mesma altura do outro negócio. O dirt é uma coisa que você põe em cima da grama, é isso? Isso. Nossa, que loucura. É, então. A base é grama. A grama é a origem de tudo, Samuel. Tem que botar terra que eu sou de grama. Nossa, que loucura. Lindo, incrível, uau. Aí... Então, flooring. Eu queria botar grama, entendeu? É isso que tá acontecendo. Ah, tá. É isso mesmo. Isso é um gênio. Tira a sujeira. Tá, vai dar certo. Agora vai ficar bom. E se você tirar a grama, fica água, é isso? Isso. Isso. A base é tudo. Caralho, então é água, grama, terra. Exatamente. É. Então, Aristóteles realmente tava errado. Não vai ser a primeira vez, nem a última. Não vai ser a última. Não vai ser a primeira vez, nem a última. Tirar o meu cachorro daqui. Ver onde estava, não está mais. A gente tá com mania de travesseirar as coisas que tá... Travesseirar? Como assim? As coisas de travesseiro. Deixa eu pegar uma foto dele aqui. Porque ele simplesmente... Tem uma elevaçãozinha aqui embaixo, na mesa. Que era pra ficar gabinete de computador, né? Só que como isso é péssimo de fazer... Gabinete aqui em cima e fica vazio. Sim. Aí Fredinha geralmente usa de cama. Ela deita na plataforminha aqui dela e dorme. E aí a Yagos geralmente deita do lado. E usa de travesseiro o negócio. Só que é um negócio completamente esquisito. Desconfortável, parece um... Um negócio quadrado, pontudo. Eu passei o... O Imejur do Correpasta que eu falei do... Dos bongs. CNN Brasil, breaking news. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testa positivo pro Covid-19. Muito bom, muito bom. Eles voltaram ou eles estão lá ainda? Estão lá ainda. Eu não sei, acho que eles estão lá ainda. Cara, foda. Os moleque é lixo. Ah, os moleque é lixo. É, amigos, é isso. Aqui, ó. Tem essa foto que ele usa o outro cachorro de travesseiro. Cadê a foto? Mandando no meu Twitter. Você que virou um stream de divulgar meu Twitter, desculpa. É, então. Não divulgue. Carinho. Vou fazer a... Amassada ali. Cadê a exibição do Twitter? Eu só terminar o... Eu acho que ele tá meio vesguinho também, ó. Qual que é o nome do cachorro branquinho? Tex. Qual que é o nome? Tex. Tex. Tá um olhinho pra cada lado. Ancioso pra quando o Samuel adotar o cachorro que eu sonhei que ele adotou. Carai. Que cachorro que você sonhou, Lucas? Não vou falar o nome. Eita, pra não manipular, né? É, exatamente. Correto. Entendi. Ó, eu não achei dele dormindo, mas achei do grande dormindo, fazendo o negócio de travesseiro. Esse negócio é um negócio altaço. Tá, vamos ver. Quer dizer, não é altaço não, mas é alta. Ah, faltou um caminho ali. Porra. Ficou bem ao menos. Ficou bem ao menos. Pô, fala que sobrou ali pra esquerda da casa o chão de... Pra esquerda da casa? O cacete. É, tá vendo? Não. Todas as casas, você tem a terra na porta. Aquela casa última ficou com uma terra embaixo na esquerda. Casa última ficou com uma terra embaixo. Essa aqui? Essa terrinha aqui tá te intrigando? Tá, peraí. Tá vendo bom verão. Aqui. Qual que é mesmo? Ah, da Gilberto. Lindo. Incrível, uau. Amazing. Essa plantação aqui que tá me fudendo agora. Vamos lá, pode crer isso. Alguma coisa, você pode sempre botar a plantação lá da sua casa. Pra você acordar e já fazer os corre lá. Apesar que na verdade você precisa ter... Você precisa morar perto dos seus amigos, né? Pra já puxar eles pra... Antes de mais nada. Galinha presa no bacon ali atrás da... Pra chute correr. Deve tá fazendo safadeza. Galinha presa no bacon. Galinha, carinha. Tá preso. Não tá preso. Tá preso. Não, dá pra passar por cima da flor. Não sei. Não sai, tá preso. Tá preso. Não sei o que ele tá se fazendo de bonito aí. Tô triste que eu não vou poder cozinhar com o meu namorado hoje. Todo dia é isso. Tem como saber os spots onde vai ter peixe? Essa é a pergunta que não quer calar. Pô, fala que você fez um corpão de água ali e tá só... Que vai ser um lixo de pescar, né? Um morto. É, então. Você tem que fazer uma ponte no meio dele. É... De terra assim pra... Porque assim, tem mais nada pra fazer. Acabou todas as minhas atividades que um dia existiram. Não tem mais. Só se eu for gastar. Acho que eu não tenho nem dinheiro pra gastar. É. Pô, coitado. Comentários perigosos. Ok, 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 ok. Sebi comentários perigosos. Ih. Cadê, peixe? Os comentários perigosos. Não vou mostrar. Não vou expor a pessoa. Ninguém vai ver. Tá no Twitter aí. Só ver. Foi reply pra uma foto de cá. Tá. Vou expor. Vou expor. Espera aí. Não, não expõe. Não expõe. Expor. Ah, tá tudo estrancado. Graças. Pô, mas será que eu não sigo? Não segue nem a pau. Eu descobri. Acho que eles geram aleatório todo dia. Hum, interessante. Só um instante, gente, que eu preciso... Meu Deus do céu, onde que a gente tá entrando? Eu vou avisei que começou o programa? Avisei, né? Avisei, né? Avisei, né? Samuel. PX. PX. Produções. Ah, porra. É, não. Eu não sigo mesmo, não. Foda. Completamente trollada. Vocês querem ver uns cachorros? Vou botar uns cachorros aqui. Me gusta, cachorros. Oh. Esse aqui é o Argus? Ah. Deixa eu ver. É. Argus é muito... Baby. Ah, esse aqui é o negócio que tu falou? É péssimo mesmo. Exatamente. Pichinha. Cara, ele deita em cima do negócio todo. Deve ser muito ruim. Ele gostava. Fredinha, fala de caminha. Essa foto. Deixa amassadinho. Achei preciosa essa. A foto é que ele já é amassadinho atrás. Ele se encoste com a coisa. Ele já parece mais amassadinho ainda. Essa última foi feita. Que é a primeira. Viva. Aqui, Steve é filhote ainda, né? Naquela lá? Não, esse aí é Tex. Ah, esse é Tex. Isso. Quer dizer, Tex agora tem um filhotão. Mas Steve, em casa, está ótimo. Tem uma cara de filhotão ainda. É, né? Sim, sim. Oriudo para tudo, né? Está nem com ano ainda. Ah. Não, é um pastor belga. Pastor belga. Pastor belga não, caralho. Pastor suíço. Pastor. Toda vez alguém me pergunta se é um pastor belga. Eu falo, não, pastor suíço. E aí, agora eu cometi o erro terrível. Qual erro terrível? De fato, é um pastor belga. Ah, esse é um erro. Ah, profissional. Ah, eu craftei o meu primeiro plenco de pedaço. Ah, caga não mata. Ah, bem-vindo a gente no mercado de pedaço. Ah, tá bom. Fazendo dinheiros. Tá bom. Ah, ela está acabando a nossa nova mesa. Ah, o que é? Vamos lá. Ah, abriu. Ah, que lindo. Vou botar aqui. Um dirigível. Ou um balão mesmo. Dirizível. Eu imagino que seja ele que vai aqui, né? Nesse buraco. Porra. O que é agora? Ah, ela tem. Ah, pior que não é. Pô, onde é que eu vou botar isso agora? Não, pode ter que fazer uma plataforma absurda pra lançar o balão. Não estava pronto pra isso. Faz perto da sua casa, não? Nossa, isso deve ser horrível, isso, perto da sua casa. Tipo aqui do lado de casa, tipo aqui assim. O balão, nossa, pessoal. Bota na montanha, porque tem que sair, tem que voar, né? É, que brilhoso bater nas casas. Acidente de balão destrói a cidadezinha do interior. Aí a Marcial correndo com as casas pegando tudo fogo. Vou botar aqui. É bom que eu dou uma baixada desse lado aqui também, que tá feio. Ó os peixes, ó os peixes. Ó os peixes, gente, o peixe. Nossa. Vou tirar essas árvores daqui também. Agora você tem acesso à floresta e à mina. Ah, pô, e aí eu não preciso mais cortar as minhas árvores, né? Porque... Aí você pode usar só de decoração, imagino. É só... Ai, meu olho. É só o que eu quero. Um lugar pra gastar energia, basicamente. Vamos ver. Incrível. Olha isso. Ah! Muito bom. Gostei. English Forest. Foda-se. Completamente, sabe? Tipo, pode ficar de boa que não acaba mesmo. Aí, aí, aqui dá up nas coisas. Tá, eu vou conversar com os meus amigos primeiro. Pra não cagar com quem eu caguei da outra vez. Ai, meu olho. Muito bem. Somos amigos, Dalton. Tchau. O véio. Ai. Tá, e o pato. Eu posso levar o pato pra passear? Ah, posso. Muito bem. Que isso? Não quero mais sair com o pato. O pato é péssimo. Esse foi o ponto. Ele tomar banho no laguinho. Pô, e aí? O menino... Eu vou levar o menino pra passear agora. Só de raiva. Caralho, foi isso que quebrou a... A relação, finalmente? Achei muito... Muito bom educado. Ele falou que o menino fede. Ah, ele falou que o menino fede? Eu perdi a primeira parte. Ele falou que o menino fede. Ele não fede. Ele toma banho no laguinho. O menino fede é foda. Que isso? Que esse drama aí? Eita. Eu posso casar com a bruxa? Acho que a bruxa é uma boa ideia. Eu queria casar com a bruxa. Ah, eu concordo. Olha, bonitinha a bruxa. Nossa, ela é linda. A bruxa é legal. Sim. Vai na bruxa. Ah, ela é uma bruxa do bem? Isso aí, deve ser. Nossa, ela não é uma bruxa. Ela é uma maga. Uma bruxa pode ser uma maga também. Não, é diferente. Lembra que Harry Potter é diferenciável? Não sei qual que é a diferença, mas eu digo... Harry Potter está... Harry Potter é diferenciável? Seja bem-vindo, Júnior. Nós também não jogamos de direto, não. Só hoje. Só hoje. Conhecendo esse mundo dos cubinhos. Não, mas eu quero a outra, bruxa. Não é essa. Não, mas você deve ter como recuperar a outra, né? Ou... Não sei. Olivia. Ah, será que ela não foi pra sua cidade direto? Talvez. Tomara. Weirdly bugs. Aranha virou weirdly bug agora. Watch out. Ah. Ok, então você vai ter acesso a... A... Como é que se diz? A... Árvores infinitas. Mas vai ter desgraça junto. Eu posso casar com o Goblin, será? Olha como ele é lindo. Ou se... Casar com o Goblin. Casar com o Goblin. Casar com o Goblin. Tô bonitinho. Parece um... Ó, aqueles azuzinho é baú, meu céu. E esse dragão. Tem problemas. Um Bud Puppy. Que linda. Que fofo. Capivara. O que que é baú? Ah, aqui! Eu acho que é. Sealed by Magic. Porra! O que que é que tinha no tutorial ali? Que tutorial? O que tutorial? Tinha um tutorial ali embaixo à direita. Ah, aqui no... Aqui nesse papelito? O bergaminho. É falando pra tomar cuidado com as árvores evil. Já vou dando a dica das árvores do Capitaco. Sem problemas capos. E a aranha. Eita! Caraca, me levou embora! Foda-se. Nem pra perguntar se podia levar. Né? Tem combate nesse jogo. Que loucura. Que loucura. Eu falo, não sei se tem combate. O bagulho acabou de falar que tem, sabe? Aham. Mas o foco que eu apply é desviar aí depois. Desviar o ataque e parte do personagem. Entendi. Vou poder cozinhar. Pô, você vai poder pegar... Isso aí basicamente te trouxe de volta pro jogo de verdade, sabe? Sim. De pegar coisa e não sei o que. Agora sim. Experiência, o cara é quatro. Nossa, que quadra preguinha maluco. E essa árvore aqui? Essa é a coisa, a árvore é a coisa roxa, né? É. Mas a que é do mal é a preta, não é a roxa. Arvore mágica, médio cura incrível. Seca. Cala aí. Igual na vida real. Que peixe que você tem que acertar o peixe? O... Não. Não, você tem que botar do lado. Se botar em cima do peixe, ele vai embora. Ah, é? Que loucura. Caralho, não era o peixe, era um graveto. O que? Era um graveto? É. Seguiu mais um twig. Twig. O foda? Arvore é a árvore do mar. Ficou de noite, fodeu. É que... Pois é. É a energia da cubana. Eu vou deixar... Sai, sai, sai. Eu quero ver o que é essa árvore amarela aqui. Árvore amarela. Árvore amarela. Goldenwood. Goldenwood. Wood. Boa, boa. Caralho. Glantar em saneamento essa aí, hein? É, exatamente. Faturar. Árvore de Gil. Como que faz? Nossa, isso é igual... Ah. Ela dorme. Ok. É isso? Ela dormiu. Vai precisar de uma madeira da árvore roxa logo, logo. Desvi, depois acerta a árvore. É, mas aí ela dormiu. E aí? Ah, pronto. Agora tá na frente, não? Agora não tem mais energia. O fogo tá sem energia. Tem que cair forte. Vai sair pelo minuto. Dá mesmo. Vão muitos claros. Eu imagino que cada aranha vai pra uma diferente, talvez? Ou um tipo diferente de... Ah, pode ser. De seda. Porque agora que eu vi que a amarelinha tava dormindo, depois você voltou. Então, de repente, se tiver como ter mais energia, deve ser por nível. De repente, por nível, gasta menos energia, né? Pra fazer as ações. É, ou então você vai... Como é que se diz? Você vai direto nos recursos raros. Hum, também. É o recurso raro dos outros deus diferentes, eu não sei. Amigos e amiga. Vou dormir, vou pra vocês. Dez horas. Boa noite, Samão. Beijo. Boa noite, Samão. Bons sonhos. Deu meu gosto. Pra vocês também. Tem upgrade do stamina. Uuuuuh. Aqui é a bruxa. Bruxa, 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 bruxa. É bruxa. Fato. Agora sim. Ela é ótima. Vai ter que ser ela. Não, por favor. Pô, faz um reatorzão pra energizar a cidade inteira e foda-se, sabe? Solte raio à vontade. Conversar com os meus amigos. Muito especial. E... É o quê? Ele falou que vai ter uma coisa que vai ajudar você a melhorar a estabilidade, seprentemente. Caraca, esse moleque é muito, muito foda-se. É foda-se. É foda-se. Ah, não, 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 não. Ah, não, mas é só coisar, é só precisar o que você tem de achar. É, acho que tem. Deixa eu pegar minhas cenouras aqui. Fato engraçado sobre a bruxa, se você não conseguir casar ela no mesmo dia, no dia seguinte ela diz que eu durmi na grama. Tadinha. Que sofrimento infinito. Coitada. Ó, tá aumentando as cenouras. Acabou. Quanta cenoura pra caralho. Tá, onde é que é? Eu não lembro mais onde eu botei as coisas. É aqui, eu acho. É. Bonitinho o design da... Serrareria e o design da coisa. Pô, acho que eu não botei. Ah, você gasta energia pra fazer o negócio. Sim. Perfect Plank. Tem que ver se eu vou ter... Podia parar, né? Não precisa mais. É, Flá, você... Não sei se você usa o tronco da coisa, mas... O compensa é só entregar ali direto na coisinha... Coisada que tem do lado. Coisinha coisada? Coisinha coisinha coisinha. E aí, o que é que eu tô piscando estranho? Não entendi o que é que é o coisinha coisada. Quantos que precisa? Oito! Porque tinha do lado do teu crafting. Ah, eu acho que tá... Não, o negócio do lado do crafting é pra dar upgrade no crafting, eu acho. Deixa eu ver. Aí foi de em dia. Eu vou ter que pegar mais fancy wood. Fancy wood. Isso aqui? É pra dar upgrade no crafting, a bolinha. Lembra de falar com todo mundo. Sim, vou falar. Falar com o Dalton. Eu já tinha falado com o Dalton hoje. Tá, sim. Aham, tá bom. Willow. E o velho. Não, com o velho eu falei. Acho que agora foi todo mundo. Eu botei coisa pra vender. Não botei. É muita coisa, gente. Muita coisa. Muita upkeep em tudo nesse jogo. Muitas responsabilidades. Tem que falar com todo mundo. Ninguém vai falar com você. É, então. E aí? A mesa na sua casa e na casa das pessoas. Tá. Trabalharei nisso. Madeira você vai ter, né? No momento eu vou... Essa aqui é minha amiga também. Você quer ser minha amiga também? Tá. Uma folha velha. Muito obrigado. Ah. Ah. É nível mais alto mesmo. Você esqueceu de trazer um colega, Marcel. Tá demais. Eu sou independente. A árvore malvada ali já ativou o radar dela. Porra, não tem uma árvore roxa. Foda. Tem um toco roxo ali em cima. Ah, tem uma árvore roxa. Boa, boa, boa. É, eu nem enxerguei. Aqui. Só né. Aí é foda também, né? E é foda que a porra do bichinho vai dormir depois desse jeito aí. Pois é. Vai já, vai já. Tô tentando. Mas não tá indo, não sei porquê. Eita, lembrei. Nossa. Vira você da avesso. Ah, não. Ah, é bom. Ah, Marcelo. Esse é o meu destino. Tem que bater na árvore, não na raiz dela. Olha aí. Vamos ver o que tem nas cavernas. O bonequinho virando da avesso. Coitado. Ah, tem uma pessoa ali. Será que é pra quebrar isso aqui? Pretty Rock, tá. E aí? Master Mourner. Entendi, tá bom. Beleza. Ok, perfeito. Compreensível, tenha um bom dia. Trade or Dust for Rare Items, tá. Eu não tenho, né? Nada. Vamos entrar. Isso aí parece tudo material de altíssimo nível. É foda que tinha um negócio de explicar tutorial ali dos bichos. E eu ignorei 100%, né? Agora eu tô vendo o bicho aqui, ó. Mas será que é amigo isso aí ou inimigo? Ah, é um amigo. Asher, The Specter. Traveller, obrigada. O link. Isso não custa raios. Muito atencioso da sua parte. Ah, aquilo ali parece muito de boa. Ele ganhou um bicho. Fez errado o peixe. Barulho do peixe. Cacetou o peixe com o anzol. Puta merda. Dá pra melhorar essas pedras altas aí? Vou tentar. Essas Starlight Beat aí. Starlight Beat? Ah, esse que dá o Dust. Dust. Entendi. Bom, a bruxa vai ter que dormir no chão, infelizmente. Só posso lamentar. Se usar o Return Home, você tá uma penalidade? Não. Muitos claros. Muitos claros. Dá até esclarecer. Ah, eu tenho uma carta. Olha só. Mighty Morph. Fruta. Dewdrop. Meteorite incrível. Nem lê. Não precisa, não precisa. É tudo nossa. Parabéns. Você é muito linda, incrível. Maciel. Não quer mais saber dessas platitudes vazias dos seus coleguinhas. Eu quero minerar. Maciel quer ordem e progresso. É isso que ela quer nessa ideia. O que é que isso aqui faz? Olha só. Olha só. Olha só. Eita, o diabo que aconteceu. Nossa. Comprinativa e mim. Isso. Aí vai dar pra você faturar, hein. Special chest. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o menino. Ah, nossa. É o Dust do Sul. Parece uma criatura. Uma criatura. Olha o chest aqui. Vamos ver. Ah, foda-se. Ok. Bom, o menino vai ficar sem casa. Só posso lamentar. Amanhã a gente resolve isso aí. E aqui o meu level maior é de vender coisa, foda-se. Pô, velho, é foda que esse é o tipo de jogo que eu assisto e começo a dar coceira pra jogar. É, então, sim, é terrível, porque tu fica, pô, isso aqui, eu faria diferente, pô, isso aqui, pô, é assim que a gente começa a gastar em minhas. Eu falo com a bruxa. Tá, tem que ter calma e paciência. Não tem espaço na cidade, eu já fiz tudo o que eu queria na cidade. Cadê as outras pessoas, pô, dá o erro. O véio. O jogo até agora não tem dungeon, mas tem aquelas coisinhas que a gente tava entrando, que tem uns bicho que pode derreter a gente. Coffee Shop, meu Deus, meu céu. Vai matar os caras, ele tá cardíaco agora. Agora sim. Vai injetar 10 gramas de cafeína no pato e ele vai sair correndo. Eu vou criar aqui do lado da coisa. Ai, gente, sai. Vai abrir um Starbucks inside. Aqui, deixa eu ver. Eu gosto como ficou o cinto residencial ali em cima e aqui embaixo, tipo, negócios no centro da cidade, sabe? Caraca, tem um donut, olha. Tem um donut, mentira. Pô, a árvore tá na frente. Pô, é muito forte esse negócio de americano e café e rosquinha junto, né? É um bagulho meio daquele jeito. Mas é papioca que é bom, donut, esse é o problema. Ah, sim, não, sim, mas eu acho engraçado como, tipo, pra eles já é ler, assim, que não, isso realmente já tem que ser relacionado, sabe? Pode sim. É tipo, tentei achar um negócio de coffee shop e tem uma rosquinha na topo, sabe? Ah, coffee shop. Ó, ficou da hora, hein? E aí, não, aqui, flooring. Ai, não gostei. Não! Não gostei. Pode ser. Deixa assim. Deixa assim! Vamos ver o que é que tem aqui. Tem um goblin. Ó, ó. Hummm. Give me a boost to woodcutting. É esse mesmo que eu quero, então, porque eu vou construir a casa da bruxa hoje. Ó a doida ali. Completamente alterada das ideias. Ah, o primeiro é grátis todo dia, nesse que é a play. E depois tem que pagar pra... Tomar café. Pra injetar mais estamina no peito. Necessório. Como que você tá de cansar as loucas? O nosso demôniozinho da cafeína. Oi? Como que você tá de descanso, nosso demôniozinho da cafeína? Ah! Tô indo. Tô indo. Eu durmo mais seis horinhas por dia. Às vezes mais, às vezes menos. Dormir pior que vai chegando esse horário, e o meu cérebro começa a entrar em modo... Em modo... Economia, já. Tá na hora de dormir, não é isso mesmo, é o que eu chamar. É. É, não. A gente tem ido deitar tipo umas onze horas, assim. Daqui, né? Então, daqui duas horas. Ah, é nove ainda, né? É, aqui é nove. Mas é foda. Que maluco isso. Esse tempo é diferente. Oi. É bom que absolutamente tudo que eu faço é no horário de Brasília, né? Ah, pô. Então eu ganho uma hora. Não, eu sempre ganho uma hora. Como assim? Porque, tipo, pô, eu tô fazendo um curso na quarta-feira, e ele é das sete às... Não. É, ele é das sete às nove. E pra mina é das sete às nove. É das seis às oito. Então eu tenho a noite toda ainda, entendeu? Ah, sim. Então é prático. Então, eu acho que a mina vai ficar sem casa de novo, viu? Hahaha, não veio nenhuma roxa, né? Não, tinha tipo uma e um pauzinho, sabe? É, fora que tá vindo mais as amarelas do que as roxas nesse caralho. Aquela pedra ali no meio é pedra ou é uma árvore muito feia? Que pedra? Ah, isso aqui? Essa aí, é. Ah, pedra. Dirt só. Ficou desculpante. É só um pelotão de terra. É isso, né? Eu vou dar uma economizada em energia pra ver se eu consigo fazer os pauzinhos pra menina, nós vamos ver. Montes Carlos. Montes Carlos. A árvore ficou no meio de caminho ali, foda-se. São oito, né, que precisa. Ah, não vou conseguir fazer nem fudendo. Seis. Olha que nojo, olha que nojo. É foda. É quantos truncos, cada uma? Duas. Aí é foda, né? Trágico. Bom, infelizmente, vai ter que dormir na grama mais uma vez. Coitada. Colet 10 wood. Nossa, esse tipo de listo de objetivo acaba comigo. Me derrete o cérebro, assim. O que? Eu ia começar a me dedicar inteiramente a essa listinha aí. Até o ponto que fosse, tipo, muito ruim de comprar tela, sabe? Isso é só os ganchinhos de... Uau, completei algo. Que legal esse jogo. Onde é que era? Ah, é aqui mesmo. Será que agora eu consigo cozinhar o que eu queria cozinhar? Vamos ver. Ah, consigo! Ó. Pá, pá. E aí, eu venho aqui. Ó. Boobly Dragon. Seja lá o que isso for. Um tankzinho, sei lá. Ah, como que faz? Aí eu venho aqui. O Dragão Borbulhante. Ah, deixa eu entender. É aqui? Food Pantry. Ué. Ué. Não sei. Como que escolhe o negócio? Porque agora se eu adicionar um de cada, eu sei que é isso que vai acontecer. É isso? Aqui. Pô. Ah, tá lindo. Saiu. E tá aqui no Pantry. Tá, eu não sei como eu retiro aqui. Peraí o menuzinho ali brilhando do lado. O que faz? Ah, o menu é esse aqui? Na esquerda. Ah, ele tá dizendo a receita que eu sei. Ah. Ah, e aí tem como dar um instant aqui. Ah, tinha. Tá bom. Será? Ah. Ah, eles viram dinheiro. Ah, achei que eu podia comer. Fiquei triste. Então você tá quase que a gente fez um estoque da sua taverna, assim, sabe? Entendi. O maluco vai chegar e vai falar que era uma cerveja. Não, a gente só tem dois dragões borbulhantes que a gente fez ontem. Eu quero falar, me dá um, então. Vai ser isso antes dele. Às vezes é assim. Às vezes é assim. Acontece. Como que eu subo? Caraca, agora eu me olhei na webcam ali e eu tô derretida. Postura? Não existe. Eu tô, tipo... Derretida. Sabe? Eu fui pro pre-stream e eu vi que você, tipo, caindo, assim, na cadeia. Flores. Ai, ai, ai. Incrível. Tá. Eu preciso. Eu vou ver se a gente tem. Não, eu acho que dá pra segurar o programa da semana que vem. As perguntas? É, eu ia ver se tinha. Mas eu acho que dá pra segurar. Acho que é bom fazer no programa também, porque... Deve ficar na resposta lá, respondido no... No desjogo, não sei o que. É, mas tem uma pessoa tentando lidar com... Paixão de Twitter. Força, jovem. Difícil. Muito difícil. Deixa eu só ver o que tem na loja aqui. GoopTree. Entendi. O que que era? Aonde que era? Eu nem lembro. Eu arrumei o bagulho e agora eu não sei onde estão as coisas, né? É aqui. Olha. Não quero. Não quero. Isso aqui talvez eu queira, né? Lâmpada tranquila. Lâmpinha. E aqui tem alguma coisa, né? Como que faz assim? Ah! Ah, o pulinho que você dá. Muito bom. Tá bom. Fiz... 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 Do drop... Sim. Decore... Sim. Pronto! Comprei tudo que tinha. É muita coisinha, sabe? É! É! É muita coisinha. Eu entendo que é tipo, é um min-max assim do negócio, mas eu não faço min-max em jogo nenhum, então... Podia ser só, sei lá, abre assim no começo do dia, objetivo diário, o que você pode comprar e tudo mais, e pronto, você pode correr pra minerar as coisas, sei lá, e aventuras. Aventuras. Tá, meu último objetivo desses 3 então, antes do meu cérebro derreter completamente, é fazer a casa da bruxa. Certo. Justo. Vai rolar. Porque é muito importante pra mim. É a melhor casa. É agora, vai ter 50 árvores roxas. Aqui tem um. Pata. Não, não, tipo, essa uma aqui já me resolve. Já, já deu, é. Boa. Venceu. Mas eu vou continuar minerando. Aqui tem outra. Eu ia comentar uma coisa agora, não lembro do que era. Boa. Esqueci. Cara, é muita coisa esse jogo. Você esqueceu de comer a sua rosquinha e café grátis, Marcelo. Esqueci, esqueci da minha rosquinha. Tem que fazer uma listinha já pra lembrar. Sabe, você é a consultora da cidade. Cadê? Os caras tinham que estar esperando você. Na porta, né? Passou a rosquinha favorita e o café e já pronto-se na porta sim, sabe? Fato, concordo. Tô pelando assim, tipo, vai lá. Faz, faz teu jogo. Ô, eu gosto muito de jogo que tem ativamente no jogo e no Steam. Uhum. Acho bonitinho, ao invés de só pular o ativamente no Steam, né? Eu gosto. Eu acho fofo também. Me bate, me bate nas coisas que eu gosto. Pô, Yakuza 0 é lindo. Competa a lista, né? Tô sabendo. Exato, é foda, velho. Aí eu fui bisolhar a lista do Yakuza 0 e entrei um pouquinho em pânico, assim. Mas tudo bem. Famoso jogo de lista. Eu nunca completei um Yakuza assim. Eu gosto de jogar só história. Ah, mas... Aproveitar um pouquinho. Exatamente, acho que vou fazer o mesmo. Porque é muita coisa. Muita, muita, muita coisa. E daí eu vou pro próximo. Pô, tem a time de fazer sei lá quantos mil pontos em OutRun. Sim, sim. Porra, não sei como dirigir no OutRun. Eu pensei em zerar OutRun pelo Yakuza. Tem que voltar a fazer isso. É muito difícil, os caras ficam me fechando toda hora. O 2 é incrível. Inclusive. Agora vai. O de PSP 6. Agora vai. O de... Da geração... Acho que é Play 2 Xbox. É poderosíssimo esse mesmo. Esse jogo é lindo. Maravilhão. Lá vem. Ó, tem até o buraquinho dela bem direitinho aqui, ó. Nice, ó. Feito por aí. É só o... Esse aí mesmo que tu pensou. E eu não soube dar continuidade, né. Incrível. Ainda não tem nada na casa dela. Caraca. Onde veio esse velho? Tipo que ficou ali fora de você. Ele... Eu tava saindo com ele. Porra velho. E aí explodiu. Eu vou dar um complemento ali. Ó. Viu, ó. A bruxa é legal. Ela é ótima. Fadinha. Todo mundo falando que não. Seus raios instrumentais da floresta. Monstro, monstro. Diferente do pato tóxico. Diferente do pato tóxico. É. Pato chanoboy. Ou bruxa de boa. Qual dos dois que eu quero ser. Olha, tem até umas florzinhas na casa dela. E se a bruxa fosse um pato? Aí sim, seria perfeito. Aí é 100%. Vou botar umas coisas pra vender aqui. Deu. Acabou, ó. Agora foi. Ah. Não teve mais nenhum objetivo. Aqui tem alguma coisa? Não. A plane nightstand. Aí Luke. Aaaaai meu cabelo. Tá soltando o cabelo. É isso. É isso. É isso. Gente, estou com sono. Estou cansadita. Entretanto, gostei muito do games. Vou jogar. Muito legal mesmo. Vou jogar mais. Já sei com quem eu vou casar. Tem uma praça que tem que botar ali. Que tem que botar lá na cidade. Eu vou pegar uma folha de papel. Sabe aquelas folhas de papel quadriculado? E vou desenhar minha cidade na folha de papel quadriculado. Tá daí fazendo o jogo. Isso. Caralho, meu céu. Nossa. Tem uns editores. Tem uns editores de mapa do Animal Crossing. Esse novo. Esse novo que não é mais novo, né? O New Leaf. Ah, é novo ainda. Tu faz a tua ilha todinha no editor. Nossa. É escroto. Pior que eu não duvido que tem uns negócios no Final Fantasy. A gente fez tudo na raça a casa. Foram algumas madrugadas. Tem que ser muito forçudo. 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 Inclusive as 3, 4 reformas. Os passagens secretos. O Super Saiyan tem desejos de local. Tá todo mundo grávido nessa cidade. Não, pô. É coisa pra cacete. É coisa pra cacete. Eu achando que ia ser um jogo de fazendinha. Porém é muito mais. É um jogo de cacete. Ah sim, é um negócio. É um jogo de cidade mesmo. Gostei muito da recomendação. Senhor Matheus Rodcosta. Bom Gamer Imundo. Peçam mais Gamer Imundos. Vou botar as mesmas nas casas deles. Livrou um lugar, né? Na fila agora. Ah, eu vou até dar check aqui na fila. Eu ia fazer isso. Fazer então. Fazer então. Cadê? Gamer Imundo. Littlewood. Pronto. Muito bem. Faltam 3? Falta Dirt Khali. Falta Killer7. E Bomba Pet. Incrível. É Dirt Khali ou Dirt Khali 2.0 tá escrito? 2.0. Pediu pra Hinks especificamente. E o Bomba Pet também. Foda, né? O time dessa ação e o cara feriandos. Foda. O Killer7 de repente... Porque foi o Hit quem pediu. Eu não sei se tem que ser o Hinks necessariamente. De repente a gente faz um esquema aí. Enfim. Eu já joguei Killer7, mas se for o caso... Manda mensagem pro Calibre. Qual que vai ser? Mensagem pro Calibre. O Saga está jogando Sonic All-Stars Racing Transformed. Ah, jogão. Você já jogou o novo? Pô, eu joguei uma bosta, cara. Para, eu comprei. Putz, então... O Cosmos me deu. Eu tenho. A gente pode dar ali um dia. Para a gente... Tentar encontrar significado na miséria, basicamente. Mas comparado com o Transformed, assim... Ele meio que não sabe o que... O que fez o Transformed ser legal, basicamente. É meio que é isso. Foda. Ah, o Gui falou que o Celso também tá ao vivo hoje. Ah, o Celso... Ah, é que o Desludo não segue o Celso. Eu vou botar lá pra seguir. O Desludo não segue o Celso. O Desludo não segue o Celso. Não segue, não segue. É foda os caras. Então, Saga ou Celso? Para quem que manda mensagem? Quantas pessoas estão assistindo o Celso? Os dois com um F, curioso. Saga tá com... Saga tá com milhões, né? Sempre, toda vez. Manda pro Celso. Eu tenho um Celso com 32. É, acho que o Celso tá jogando Yakuza, não tá? Celso tá jogando... Não. Majora's Mask. Majora's Mask? Bora com Majora's Mask, então. Ah, ele não zerou ainda. É bom que eu fico assistindo aqui. Achei que ele tinha zerado já também. Faz tempo que eu não acompanho o Celso. Bora lá, então. Bora. Tá, você faz o barra-raid aí? Eu não tenho... Ah, é verdade. Qual vai ser a mensagem pro Celso? Uau. Uau. Isso. Qual é a coisa dos Celos, velho? Pera aí. A despedida vai ser só a gente mandando beijo. Não é podcast. Não tem despedida. Vamos continuar aqui pra sempre. É despedida, se não é podcast. Tá, tá quase pronto aqui. Opa. Pronto. Pronto, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada pela presença. Semana que vem tem podcast. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Sim. Mais bom que a gente pôde jogar o jogo de Fazendinha parte 2 hoje. Foi nosso. Falou. Beijo. Tchau. Se eu der um... 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 regional ele vai? Ah, vai. Sim. Tem que clicar. Não tem jeito. Até mais. Sábado. Um, tudo está o que tem. O que é isso?